Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, como sempre. Bom dia. Hoje é uma aula de exercícios, como prometido na aula passada. Bom dia, Paula, Aaron, Tandri Kit, Verônica, Harvester, Amalu, Evelyn. Beleza, então parece que está tudo funcionando bem. Hoje é uma aula de exercícios. A gente vai tirar umas rebarbas, relembrar e fechar aspectos tanto sobre intervalos de confiança quanto o teste T. E a ideia é mostrar hoje que você fazer coisas por teste T ou testar diferenças por meio do teste T ou por intervalos de confiança é a mesma coisa. São dois lados da mesma moeda. Essa é a ideia. A gente notar isso. Eu vou usar um banco de dados que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas a ideia é você nem fazer comigo hoje os exercícios. A ideia é você sentir o que está acontecendo primeiro e depois da aula você faz de novo. Você olha assim... Então a minha sugestão é assistir a aula, ver o que está acontecendo e tal. Você vai entender várias coisas, vai fazer muito sentido à luz de coisas que a gente já discutiu. Aí no final da aula você só deixa aberto o vídeo parado nessa parte e aí você pega o banco de dados na descrição do vídeo, quando ele estiver no YouTube, e tenta fazer de novo. Sem aula. Tenta fazer de novo, ver se dá as mesmas coisas e depois você confere. E aí você vai ver que é razoavelmente tranquilo. Então a ideia é só fechar uns pontos e tirar dúvidas. A aula que vem é a aula sobre a nova, análise de variância, que é um ponto nevrálgico do curso. O curso 1 tem dois pontos importantes que são aulas que... Você pode perder todas as aulas, menos essas duas. Que é a aula de anova, que é a aula que vem, e a primeira aula de regressão linear. Essas duas aulas são bem importantes. Então a gente já terminou basicamente o primeiro grande bloco do curso, que é essa parte de testes mais simples e análise descritiva. Isso, então, a Paula comenta. A lista prática 2 quase morreu. Então as aulas práticas, elas ficam um pouquinho descompassadas das aulas teóricas, o que é normal. Porque como você já fez o exercício, é uma aula prática, o objetivo é você aprender a mexer no programa. Como você mexe no programa, depois você vai vendo a teoria, você faz duas vezes. Então acaba ficando mais fácil. Então, como eu falei anteriormente, as listas práticas vão ficando mais fáceis, e as teóricas vão ficando mais complicadas. Então tem essa inversão, é normal. Estamos em qual semana? Se não me falha a memória, essa é a quarta ou quinta semana, o Eduardo. Eu também sou ruim de dividir o curso por semanas. Mas se essa é a aula 12, então a gente está na sexta semana. Porque são 12 aulas, se forem duas por semana, dá a sexta semana. Então, beleza. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu vou mostrar aqui o banco de dados. Esse é um banco de dados que a gente vai usar. Algumas coisas a gente vai fazer na mão, outras coisas a gente faz aqui no programa. Esse é um banco de dados que você vai usar em uma aula prática mais para frente. Então, ele é familiar. Eu tenho 50 pacientes, e esses 50 pacientes se submeteram a uma cirurgia bariátrica. Então, se eu olhar aqui, eu tenho, por exemplo, o peso inicial das pessoas e o peso final. Várias das variáveis eu tenho antes e depois. E outras não. Outras eu só tenho em um certo momento. O sexo, a idade, enfim. Então, esse é o banco de dados que eu vou trabalhar. Aí algumas perguntas a gente vai fazer na mão mesmo, e outras perguntas a gente faz aqui. Então, por exemplo, primeira pergunta. Quero verificar se a média da idade da amostra é significativamente superior a 18 anos. É isso que eu quero saber. Eu tenho a minha amostra, tem a idade. Eu quero saber se a média da idade é diferente de 18 anos. Aí, sabendo que a média da idade da amostra é 38,1 anos, com desvio padrão 10,5 anos, é possível afirmar isso com base no método do intervalo de confiança. Então, dando uma olhadinha na A. Meu objetivo aqui na A é saber se a média da idade da amostra é diferente de 18 anos. Se você fosse pensar por teste estatístico, se você for pensar por teste estatístico, que teste você usaria? Primeira pergunta do dia. Que teste você usaria para atacar essa pergunta? Isso, o teste T. Mas qual? Qual deles? Isso, o teste T para uma amostra. Então, assim, essa relação biunívoca entre intervalos de confiança e o teste T ou o Q², no caso do intervalo de confiança para proporção, então você pode comparar coisas com mais ou menos o mesmo peso, com o mesmo poder, você pode comparar coisas usando intervalos de confiança no gráfico ou o teste T ou o Q², tá? Essa relação unívoca, sim, biunívoca, vale porque o delineamento é simples, né? Então, como o teste é muito simples ainda, dá para você fazer análise gráfica e o teste estatístico e dá a mesma coisa, né? É isso que eu vou mostrar. A diferença... Então, assim, a gente tem dois métodos de comparar coisas, né? Então, método por intervalos de confiança, que a gente já viu, e aí teve uma longa discussão teórica do porquê é mais importante pensar na variação do que na média, enfim, toda aquela coisa, e o teste T ou Q², tá? Qual deles é melhor de usar, assim, do ponto de vista do poder, então, só descrever um argumento aqui, se eu for pensar no poder do teste, que método é mais poderoso? Eles são similares, tá? Você comparar coisas usando o teste T e comparar coisas por meio do gráfico de intervalo de confiança é a mesmíssima coisa, tá? Então, no que diz respeito a poder, tá bom? Então, se você tiver, sei lá, uma amostra de 40 pessoas e faz o gráfico do intervalo de confiança e faz o teste T, o poder analítico do resultado que você tem é similar, tá? Os dois têm o mesmo peso de poder comparativo, tá? Ah, não, então, por exemplo, você faz um gráfico lá de barra de erro, mostra lá que existe diferença entre as suas medidas e aí alguém pergunta, ah, mas faz o teste T para confirmar, né? Você não precisa confirmar, tá? Eles são equivalentes nesse sentido. Então, só o... Helder perdiu a definição de poder? O poder seria a capacidade a capacidade da amostra por meio do teste do teste de detectar detectar diferenças que eu sei que existe eu sei que existe na população na população A gente já falou sobre isso algumas vezes Então, por exemplo, o exemplo dos fumantes eu uso o mesmo exemplo para vocês tentarem lembrar Então, eu já sei que na população fumante tem uma função pulmonar pior Eu já sei isso, tá? Será que a minha amostra ou o meu teste tem poder suficiente para detectar isso? Então, por exemplo, eu tenho minha população e aí eu tiro o N igual a 2 duas pessoas só duas Só que uma delas é fumante e a outra não Como o meu N é 2 não pode acontecer de por acaso o fumante ser muito melhor do que o não fumante na função pulmonar? Pode acontecer Mas isso é um problema não é nem do teste é da amostra Minha amostra é muito pequena para detectar essa diferença que eu sei que existe Então, na verdade minha amostra não tem poder O poder afeta tanto o tamanho da amostra quando ela é muito pequena quanto afeta o teste Então, às vezes o teste ou o método que você está usando para comparar coisas ele não tem muito poder Por exemplo comparar só pela média Então, se eu pego por exemplo aqui eu quero saber se a média da amostra é diferente de 18 anos Então, o que eu estou comparando aqui? A média da minha amostra é 38.1 anos A média da idade da minha amostra é 38 anos Isso aqui é diferente de 18 anos? Minha outra pergunta Eu só quero comparar usando a média Só a média A minha amostra tem 38 e a idade que eu quero comparar é 18 Elas são diferentes bastante Mas isso é suficiente para dizer que elas são estatisticamente diferentes? Só olhar a média Por isso que essa é uma aula de revisão de conceito É difícil mesmo As pessoas têm muita mania de ficar pensando na média Só que pensa que toda média tem uma variabilidade em torno dela Se essa variabilidade for muito grande se o desvio padrão for muito grande Apesar das médias serem claramente diferentes numericamente Os intervalos A distribuição dos grupos podem sobrepor quando o desvio padrão é muito grande E aí não tem poder Entendeu? Então quando eu falo de métodos de comparação de coisas O poder dessa comparação tem uma parte que é do método A qualidade do método Então eu sei que só usar média para comparar grupos O poder que eu tenho de inferência é muito baixo Só a média E a gente já discutiu largamente sobre isso E outra é do tamanho da amostra Se a minha amostra é pequena eu também não tenho poder independente da qualidade do método O que eu estou argumentando aqui é que você comparar coisas usando intervalos de confiança para médias ou para proporções é equivalente do ponto de vista de poder a utilizar teste T ou Q² Então lembrando quando você faz teste T você usa intervalos de confiança para médias Quando você faz Q² você usa intervalos de confiança para proporções porque uma é a variável contínua outra categórica E aqui o intervalo de confiança pode ser tanto para média quanto proporção Só muda a fórmula Então essa é uma discussão importante de você ter na sua cabeça Então acaba sendo legal tendo isso ter essa paridade O problema é que quando o seu desenho experimental fica um pouquinho mais complicado Quando você começa a ter mais grupos Quando você começa a ter mais variabilidade entre os grupos quando você começa a misturar teste independente com teste pareado que é a maior parte dos desenhos de vocês Assim eu acho até onde eu lembro nenhum de vocês tem uma pergunta de pesquisa que é só comparar dois grupos ou um Q² assim simples só um As perguntas de pesquisa de vocês envolvem mais coisas Então quando o meu delineamento de pesquisa fica um pouquinho mais complicado quando eu tenho mais de um efeito é isso que eu quero dizer na mesma pergunta de pesquisa eu não tenho só um efeito eu tenho mais de um essa paridade não existe mais Aí você comparar coisas com o intervalo de confiança versus o teste sei lá uma ANOVA ou uma ANOVA de duas vias ou uma ANOVA ou uma ANCOVA a gente vai ver a diferença entre tudo isso um pouquinho mais pra frente Aí esses testes tem um poder maior do que só um intervalo de confiança Essa é a ideia Então a gente ainda está no nível inicial então tem paridade mas rapidamente não vai ter mais E aí você vai ter que usar o teste estatístico mesmo porque ele é melhor Tudo bem, gente? Então o primeiro método que eu vou usar então aqui vou usar com base no intervalo de confiança então vamos fazer essa A primeiro Como eu estou comparando médias é média então o intervalo de confiança é para média Então média mais ou menos E vezes o erro padrão O que seria o erro padrão? É o desvio padrão sobre a raiz do N Só para recordar é viver é sempre legal O desvio padrão sobre a raiz do E Olha isso no seu caderno porque está lá em algum lugar Então o que eu vou fazer? Eu quero comparar essa amostra aqui que tem essa média esse desvio padrão versus um único valor que é 18 anos Então eu não preciso fazer o intervalo de confiança para os 18 anos porque ele é um ponto Eu só preciso fazer o intervalo de confiança para a outra amostra para a amostra não para o ponto Então como que é? A média é 38 eu vou jogar um intervalo para cima ou para baixo Então o que eu tenho aqui? Minha média é 38,1 e eu vou jogar um intervalo para cima ou para baixo que é essa parte aqui O intervalo de confiança para 95% eu vou colocar o Z vou pôr 1,96 só para ser um pouquinho mais preciso dessa vez não vou pôr o 2 Vocês entenderam o que é 1, 2 e 3? Que é por causa de 67, 95 e 99 Então quando eu tenho a distribuição lá normal dos dados se você olhar por exemplo aqui do 0 para o 1 você vai ter lá 67% da amostra aqui dentro Só que você tem que lembrar que essa parte aqui é curva Essa parte da distribuição é curva Como ela é curva ela não forma um trapézio certinho ela forma um trapézio curvo E aí se você for passar uma reta aqui para fazer a área lembra? Base maior vezes base menor vezes altura sobre 2 Base menor mais base maior vezes altura sobre 2 Se você for passar uma régua aqui uma reta vai sobrar um pouquinho É por isso que não dá 2 ou não dá 1 dá um pouquinho quebrado Mas é por isso que dá um pouquinho diferente Mas tudo bem Então vou colocar aqui 1,96 para ser um pouquinho mais preciso 1,96 vezes o desvio padrão que é 10,5 10,5 dividido pelo raiz do N O N é 50 Então raiz de 50 Tá? Fazendo a conta aqui rapidinho Veja só gente veja quanto você progrediu Agora você olhando eu fazer o intervalo de confiança para você muito mais fluida essa discussão agora Porque eu fiquei expondo você várias vezes você conversou no grupo Perceba que mesmo depois de um mês de aula um mês e pouco você já tem mudanças Raiz de 50 é 7,07 Então dá 10,5 dividido por 7,07 Vou fazer a conta rapidinho aqui 7,07 vezes 1,96 1,96 dá 2,91 Então essa parte aqui toda essa parte aqui dá 2,91 Aí o que eu vou fazer é somar com 38 diminuindo 38 Então eu tenho 38,1 mais ou menos 2,91 2,91 E aí fazendo um intervalo aqui bonitinho apesar da minha letra estar uma desgraça 38,1 menos 2,91 dá 35,1 35,1 E aí soma 38 mais o intervalo 38,1 mais 2,91 41 É 41,0 Vou colocar uma casa só para ficar mais fácil Então esse é o meu intervalo de confiança Vai de 35,1 a 41,1 Então se eu fizer o gráfico aqui eu tenho a idade o meu intervalo de confiança tem média 38 aí ele desce até 35 e vai até 41 Eu quero saber se essa amostra que agora eu transformei no intervalo é diferente de 18 Veja que 18 está aqui embaixo Ou seja o que você pode concluir? Minha pergunta o que você pode concluir? 18 está fora do intervalo ele não tem nada a ver com a variação dos 95% das pessoas aqui O que você pode concluir agora? Quero verificar se a média da idade da amostra é significativamente superior a 18 anos Sim tem diferença estatística Então podemos afirmar que tem diferença Então só escrevendo um parágrafo aqui Então com base no método do intervalo de confiança Então com base no intervalo de confiança para a média médias podemos afirmar afirmar que existe diferença entre a média da amostra amostra e o valor 18 anos Tem diferença estatística tem uma diferença significativa A Sara aí no caso você pode resolver tanto com o intervalo de confiança ou teste T Isso Q quadrado não dá para usar Por que o Q quadrado não dá para usar? Porque o Q quadrado eu preciso de variável categórica Eu preciso de categorias para ver a diferença nas proporções das categorias E aqui não tem nenhuma proporção Aqui é média O dado A medida descritiva que eu estou usando para descrever a idade é a média Então eu faço o intervalo de confiança da média Se fosse uma variável categórica tipo sexo masculino e feminino aí tudo bem O Q quadrado Então como eu identifiquei que essa variável aqui a medida descritiva dessa variável o parâmetro usado para descrever essa variável é a média intervalo de confiança para a média Então beleza Já respondi Ah, tá bom É interessante Eu quero que você repare isso em você mesmo Claro que para alguns pode parecer mais difícil do que para outros Mas pelo menos para todos vocês 100% de vocês se você está acompanhando as aulas essa discussão está ficando mais fluida Não está um aramaico completo Você já está entendendo um pouco algumas coisas É isso que você tem que notar em você mesmo que pensa se você está no mestrado doutorado alguma coisa assim às vezes você estava há anos estudando estatística e não chegou nesse nível de clareza pelo menos dos conceitos básicos Isso é fundamental você perceber esse processo e esse processo é resultado de duas coisas do método que a gente desenvolve do método de interação sobretudo por causa do grupo do WhatsApp de vocês conversando e por sua dedicação de tempo de você ir lá toda semana ficar olhando pensar um pouco meditar de forma sistemática e organizada isso gera esse progresso Então a verdade seja dita é algo muito importante Então mostrei aqui que tem diferença que tem diferença Eu só quero colocar mais um ponto nessa discussão aqui da comparação dos métodos Em relação ao poder os dois métodos são similares O foco de cada método é diferente Então o intervalo de confiança ele foca na diferença O intervalo de confiança por exemplo se eu tenho dois grupos eles são assim eles são estatisticamente diferentes se eles são assim eles são estatisticamente diferentes tudo bem Se eles forem assim aqui por exemplo você vê que essa diferença aqui existe mas é bem pequena é bem pequena eles ainda são estatisticamente diferentes então o intervalo de confiança ele serve para dizer se tem diferença ou não mas ele não fala do grau da diferença do tamanho da diferença então o intervalo de confiança foca se existe diferença ou não deixa eu até reescrever isso aqui melhor ele foca no fato no fato de ter diferença ou não não é que ele é binário é que é a informação mais importante dele você sabe que quanto mais distante os intervalos quanto mais distante as barras de erro maior a diferença entre os grupos só que você não sabe quantificar o quanto dessa diferença pelo menos não com os dados que ele te apresenta no gráfico você olha se estiver mais perto é diferente mas menos se estiver mais longe é mais diferente mas você não sabe o quanto você não foca nisso o foco do no caso do teste do teste no caso do teste t ou que quadrado o foco é no erro o foco é no erro por causa do P e por causa do teste de hipótese então a principal diferença é quando você faz o teste estatístico você tem a hipótese nula a hipótese alternativa a hipótese nula você não testa lembra você não testa nula porque você não tem todos os ovos mas a alternativa é o que você quer saber e o foco do teste estatístico é o quão errado você está em afirmar a hipótese alternativa o foco de cada método é um pouco diferente o intervalo de confiança é só comparar tem diferença ou não o teste estatístico não você estabelece um teste de hipótese você vai dizer o quão errado você está em afirmar aquele teste de hipótese então o foco de cada teste é um pouco diferente isso é importante de ser compreendido então a principal diferença entre eles é isso então quando você compara por intervalos de confiança você só diz se tem diferença ou não mas não consegue falar o quanto quando você faz o teste t ou q² o que importa é aquele p é a chance de erro que na verdade é a probabilidade da sua estatística de interesse ser mais extrema do que aquela que a gente viu que você encontrou então a gente discutiu bastante isso em aulas anteriores mas o então por exemplo quando você fala intervalo de confiança de 95% eu quero verificar se os grupos são diferentes com 95% de confiança o que você está focando na diferença quanto que eu tenho de erro quando eu estabeleço um intervalo de confiança de 95% quanto que eu tenho de erro o quão errado eu estou outra pergunta se eu quero estabelecer um intervalo de confiança de 95% a rigor eu estou errado 5% mas isso não acontece sempre porque pensa comigo se eu tenho dois grupos que estão assim eles estão bem pertinho bem pertinho quando eles estão assim bem pertinho imagina que tem aqui provavelmente esse erro vai estar perto de 5% porque os intervalos apesar de eles não encostarem eles estão bem pertinho então o erro deve ser um pouquinho maior que 5% se eu tivesse resultados assim por exemplo olha o tamanho da diferença gente olha o tamanho da diferença você acha que essa diferença aqui ela tem um erro de 5% esse é o gráfico A esse é o gráfico B o gráfico A como os intervalos estão quase encostando dá para você falar que o erro é em torno de 5% um pouco maior nunca é 5% ele tem que ser maior para ser diferente mas é um pouquinho menor desculpa um pouquinho menor de 5% o erro você concorda que no caso dessa diferença aqui tem menos erro ainda com certeza o erro é de 1% ou até menos só que eu não sei quanto eu não foco isso o foco não é no erro o foco é na confiança então o método do intervalo de confiança ele foca na diferença e não no erro você não tem como quantificar o quão errado você está e qual que é o objetivo do método científico descobrir o quão errado você está então no início 60 70 anos atrás as pessoas viam como totalmente equivalente mas depois você foi vendo que o foco é tentar quantificar o quão errado você está e aí o teste estatístico ganhou mais força porque você consegue quantificar isso melhor o quão errado você está então você consegue dizer o quão confiante você está mas você não consegue dizer o quão errado você está isso não é um demérito do método do intervalo de confiança mas é uma característica que você tem que levar em conta você dizer que é tudo diferente ou não diferente às vezes é pouco porque se você tiver várias diferenças se você tiver várias diferenças você não tem como quantificar essas diferenças ou comparar elas no teste estatístico você tem pergunta do Haversy não tem como calcular essa área de diferença do intervalo de confiança ou isso seria o teste estatístico essa é uma pergunta retórica exatamente o que o teste estatístico faz ele calcula essa distância então por que? porque o teste estatístico leva em conta a média desvio padrão como ele leva em conta a média desvio padrão no cálculo ele acaba calculando essa distância aula que vem a gente vai falar da ANOVA da apresentação da ANOVA depois da aula que vem daqui a uma semana eu vou falar sobre como você calcula tamanhos de efeito o tamanho de efeito é exatamente essa distância o tamanho dessa distância aí eu vou mostrar como calcular com a ind como calcular vários tipos de tamanho de efeito e aí você vai conseguir saber essa distância e aí a gente vai conseguir falar o seguinte se você faz o gráfico do intervalo de confiança então eu estou comparando lá dois grupos eu faço o gráfico tem aqui uma certa diferença eu calculo essa distância e transformo isso num tamanho de efeito por exemplo D de coin aí fica equivalente aí tanto esse gráfico quanto o teste fica equivalente porque eu estou quantificando tanto o tamanho da diferença quanto a diferença eu só não estou focando no erro eu estou focando na diferença tá bom tudo bem gente essa discussão o Rafael aí está sofrendo tá tá muito chá de cogumelo tá ajudando a encaixar um pouco porque isso aqui é tudo revisão recordar é viver mas eu nunca reviso igual igual é sempre bom explicar um pouquinho diferente aí você cria outras sinapses tá bom então beleza tá beleza já fizemos a agora B se fosse usado o teste T eu chegaria no mesmo resultado tá essa é a ideia então agora a gente vai fazer o teste T então vamos treinar né então ó pra fazer a B né se eu for usar o teste T qual teste T eu vou usar pra responder a primeira pergunta da alternativa A quero comparar a média da minha amostra com o valor de 18 anos né como a gente falou anteriormente eu vou usar o teste T para uma amostra T para uma amostra né qual que é a hipótese nula lembra que todo teste estatístico tem um teste de hipótese né qual que é a hipótese nula então vamos ver os pré-requisitos ainda vamos ver mas é só pra treinar mesmo a pergunta né porque essa parte aqui eu não fiz a conta ainda é só pra treinar a pergunta a Leila colocou um igual mas o que que é igual que não é diferença não é isso então lembra lembra eu já falei isso duas vezes eu acho lembra da diferença entre pergunta de pesquisa e hipótese né a hipótese de pesquisa que é a hipótese nula e alternativa tem que ter três partes quais são essas três partes é o parâmetro que você está usando pra comparar é a variável e o grupo né então se eu for fazer a hipótese nula tudo bem colocar aí que é igual que as médias são iguais né mas o que que médias então aqui ó a média da amostra a média da idade da amostra então minha hipótese nula é que a média da idade da amostra é igual a média da idade que seria esperado na minha população alvo que são os 18 anos que é o valor de referência na verdade tá então isso é isso é a hipótese a hipótese você tem que descrever assim o parâmetro a variável e o grupo tá a hipótese alternativa é que isso é diferente vocês lembram que eu não consigo testar a hipótese nula né porque eu não tenho todos os ovos não tenho toda a população tá a hipótese alternativa eu consigo testar né se eu vejo uma parte dos ovos e eu vejo que tem um ovo que é diferente do ovo de galinha nem todos são iguais né então relembrando quando eu digo que coisas são diferentes elas não são iguais ótimo é o que eu preciso né agora quando eu digo que coisas não são diferentes não é o mesmo que dizer que elas são iguais porque eu não consigo testar a hipótese nula tudo bem lembra disso tá então o que eu consigo testar é essa parte aqui a hipótese alternativa tá beleza então o que eu preciso agora fazer o teste né e achar o p né é beleza então como que seria a fórmula do teste t para uma amostra então é a média da amostra menos a média da população ou o valor de referência dividido pelo desvio padrão da amostra dividido pela raiz do n né então ó vou colocar aqui a média da amostra é 38.1 38.1 menos a média da população 18 vou dividir pelo desvio padrão da amostra que é 10,5 10,5 dividido pela raiz do n que é 50 são 50 pessoas vocês estão comigo gente? estão vivos? vivas? quando que você vai ter que fazer essa fórmula na sua vida? nunca? nunca é só pra você sentir aqui o que tá acontecendo tá é só só meditação tá bom então não fica desesperado ai meu Deus porque senão é uma coisa muito escolar né não é escola vai cair da prova para gente tá é tenta ver o que tá acontecendo aqui que é bacana então aqui dá 7,07 né que é a raiz de 50 então dá 10,5 sobre 7,07 dividido por 7,07 dá 1,48 1,48 então 38 38,1 menos 18 dividido por 1,48 13,58 ó 13,58 esse é o valor do T tá eu vou vamos fazer no Jamovi também vamos fazer tá então vou fazer na mão primeiro né depois a gente faz no programa aí eu gasto 20 minutos o negócio aperta 2 segundos né você fica até bravo né por isso que eu tô me sacrificando aqui passando nervoso pra você não ter que passar né porque aí ficou errando a conta em público né eu passo a ser nervoso você não mas enfim o Helder né H0 tem que ter o parâmetro e o que mais necessariamente então não só H0 como HA tá então quando você faz uma hipótese qualquer hipótese de qualquer teste tem que ter três parâmetros que é o parâmetro que você tá usando parâmetro mais a variável mais o grupo que você tá olhando tá toda hipótese tem que ter isso tá bom então eu quero comparar a média da idade na minha amostra tá bom isso pode inventar a regra que você quiser aí mas mas isso vai te ajudar por exemplo pra quando você for fazer sua qualificação defesa essas coisas tá sua pergunta de pesquisa é algo bem geral efeito de alguma coisa sobre outra beleza mas quando você for por a hipótese de pesquisa aí é bem assim é bem bonitinho tá então beleza achei aqui o valor de T esse valor de T ele não é o P né o que quer dizer 13.58 não quer dizer nada né então o que que seria a ideia eu colocar aqui na distribuição nossa que coisa feia eu gosto de usar lousa assim e desenhar na mão as coisas assim porque eu acho mais fácil e dá tempo porque eu falo muito rápido então dá tempo pra você escrever pensar um pouco quando eu faço assim o problema é minha letra é um demônio e o e o e fica os desenhos feios fica uma coisa meio escrota né parece meio escolar mas desculpa mas é uma hora que eu consegui pensar um jeito um pouquinho mais de colocar geográfico pronto eu vou pensar isso eu tenho estudado outros canais no youtube de professor de matemática principalmente ele já põe os gráficos prontos eu vou implementar isso com o tempo mas enfim então ó deu 13.58 então é como se eu tivesse a distribuição T a gente já viu em aula anterior porque que a distribuição T tem essa cara simétrico tá então vai ter um ponto aqui ó depois do zero né positivo 13.58 e vai ter a probabilidade de eu encontrar uma estatística de interesse mais extrema do que esse valor que eu encontrei vai ter um certo P aqui uma probabilidade tá esse 13.5 ele quer dizer o que ele é basicamente ele é baseado o tamanho dessa diferença não é igual mas é baseado na diferença entre as médias tá se a diferença se a média da minha amostra e a média referência fossem a mesma né independente do que acontece embaixo ia dar zero né se as médias fossem iguais ia dar zero tá como deu diferente né quanto mais diferente mais pro final do gráfico eu vou ficando menor a probabilidade de eu ter encontrado esse valor por acaso essa ideia que quer dizer quanto maior a distância do zero menor a chance de eu ter encontrado esse valor por acaso né e aí maior a chance de dizer que isso é diferente que é o que eu quero falar no hipótese alternativa tá eu tô repetindo tudo de novo gente quanto mais vezes eu repetir maior a chance de uma hora dar a gestalt na sua cabeça tá mas tudo bem agora eu quero saber quanto que é esse P aqui né né olhando assim como a gente tá fazendo na mão o que que você teria que calcular é integral misericórdia isso é uma integral imprópria horrível você não vai calcular tá mas eu coloquei um dado pra você aqui o T para 5% é 3.8 tá o que que isso quer dizer eu estou te dizendo né isso já tem no livro né tem na tabela da distribuição T já tem esse valor padronizado estou dizendo pra você que se eu tivesse um valor de T 3,8 né que é o valor que tá aqui ó 3,8 a área que vem depois desse valor 3,8 aqui ó essa área ela é exatamente igual a 5% tá eu te dou o parâmetro que quando pra quem fez a aula de estatística no período jurássico tinha que fazer na mão tipo a Malu eu e tal né você tinha que isso era chamado de T crítico esse era o valor crítico por quê? porque acima desse valor você tinha menos de 5% da área abaixo desse valor você tinha mais de 5% da área então era um crítico ele era a sua definição ou o valor ou o T critério também né mas era o T crítico então ó se eu tô te dando o valor da área pra 5% e essa área rosinha aqui ó ela é maior ou menor que 5% em relação a azul a área que eu marquei aqui referente ao meu teste ele é maior ou menor do que 5% menor certo? você tá vendo que o tamanho da área é menor né então eu não sei exatamente quanto é a minha área mas eu consigo dizer que minha área o meu P é menor que 5% tá então nesse sentido o teste T chega ao mesmo resultado do outro né isso tinha que procurar lá em 300 tabelas o valor aí confundia o T com o Z e tirava perdia ponto né porque burro né e enfim agora não precisa o programa faz né quando você faz no programa você não precisa do T crítico porque o programa já calcula o valor da área pra você então você não precisa pensar em crítico em nada quando você vai fazer na mão né você não vai calcular o valor na integral então você tem que ter pelo menos o valor de referência pra 5% tá se eu te dou esse valor aí você consegue decidir se existe diferença ou não tá mas se você quiser saber o valor exato desse P aqui aí tem que fazer no programa tá bom então vocês perceberam aqui a B então eu consigo dizer a mesma coisa do A né eu também consigo dizer que existe diferença entre entre a média da minha amostra e a média os 18 anos tá então eu consigo afirmar que toda significativamente a amostra aqui que vai fazer a cirurgia bariátrica todo mundo a média da amostra é maior de 18 anos então aqui a relação na B né posso dizer que se fosse usado o teste T chegaria no mesmo resultado sim o teste T para uma amostra né mostrou mostrou diferença significativa entre a média a média da amostra média da amostra e 18 anos versus né versus 18 anos aí tem uma anotação tá na anotação era assim você coloca o valor do T tá embaixo do valor do T você coloca o o grau de liberdade então é assim ó você coloca T aqui embaixo grau de liberdade vai ser igual ao valor de T vírgula P tá essa é a notação que você faz pro teste T já vou explicar o que é grau de liberdade tá então a minha amostra aqui é 50 né 50 menos 2 é 48 é vai ser igual a 13.58 que é o valor que eu encontrei aqui né do teste T vírgula P menor que 0,05 tá então essa é a notação do teste que é o que você lê nos artigos né você lê nos artigos aqui tem um T um F alguma coisa assim e o P tá deixa eu aproveitar agora antes de fazer no programa deixa eu falar um detalhe sobre o que é grau de liberdade então uma pequena observação né graus de liberdade o que isso quer dizer é se tiver alguém assistindo aqui graus de liberdade se tiver alguém assistindo aqui que é computeiro ou engenheiro as definições de vocês de grau de liberdade é diferente tá grau de liberdade tem definições diferentes dependendo da área eu só vou falar da definição pra estatística tá bom é grau de liberdade é bem o que o nome fala é o assim a definição formal para estatística para estatística não é pra engenharia é pra outra área vai perguntar pro cara da outra área não vou não vou entrar nisso aí não se não eu gasto uma aula inteira só falando disso e não faz sentido tá grau de liberdade seria o número de parâmetros livres que tenho em meu experimento essa é a definição tá eu vou dar um exemplo então o quanto o quanto de parâmetros livres você tem no seu experimento tá é essa a ideia então a a ideia de eu vou dar um exemplo bem besta assim por exemplo imagina que eu tenho três números e eu estou somando esses números a mais b mais c e a soma desses três números dá 30 tá a soma desses três números dá 30 você concorda comigo que a, b e c podem assumir vários valores o valor de a, b e c não é único eu posso ter várias combinações de números que dão 30 você concorda comigo tá isso quer dizer que eu tenho muitos graus de liberdade cada um dessas variáveis a, b e c tem muitos graus de liberdade por isso que elas podem dar várias coisas tá agora se eu disser pra você que a é 10 tá a é 10 aqui b ó se eu disser pra você que a é 10 b é continua b e c continua c eu defini o a o a é 10 você concorda que b e c ainda podem assumir vários valores vocês concordam dá que aqui b e c podem assumir vários valores também não podem tá ou seja ainda o modelo tá livre né agora se eu disser que a é 10 b é 9 o valor de c pode ser pode ter vários valores de c eu posso ter vários valores diferentes de c quando eu defino o a como 10 e o b como 9 não né aí o c é fixo então esse último modelo aqui ele não tem mais liberdade ele não tem mais graus de liberdade ele é um modelo definido né esse é um modelo definido tá ele não é mais livre tá bom então ó mas veja que eu não preciso saber todos os valores para deixar o meu modelo definido então ó olhando olhando essa equação a mais b mais c igual a 30 quantos números eu tenho que te dar para você tornar o modelo definido quantos graus de liberdade esse modelo tem então o que que seria o que que é a ideia do grau de liberdade quantos elementos eu tenho que te dar para a partir disso o modelo ficar travado né então ó se eu não te der se eu te der 0 elementos o modelo fica livre se eu te der 1 elemento o modelo fica livre se eu tiver se eu te der 2 elementos o modelo trava tá se eu te der 2 elementos o modelo trava então aqui nesse caso se eu tiver n menos 1 elemento porque aí isso vale para 3 para 4 para 5 elementos tá para 5 parâmetros variáveis e tal se eu te der n menos 1 elementos o modelo fica definido fica travado eu não preciso te dar todos os elementos de uma amostra para você achar a média por exemplo eu posso te dar todos menos 1 né então isso é a definição de grau de liberdade quantos elementos você tem que definir para o modelo travar né então se eu tenho por exemplo imagina que ao invés de A, B e C eu tivesse 100 variáveis variável N1, N2, N3 até N100 né e todas elas somadas dá 130 tá então cada um desses 100 elementos tem valores diferentes se eu te definir um deles ainda vai continuar livre dois deles três deles a partir de quantos elementos eu tenho que te dar para você definir todo o modelo e definir todas as operações eu tenho que te dar os 100 as 100 variáveis para você definir todas quantos dos 100 elementos eu tenho que te dar N menos 1 né eu tenho que te dar todos menos 1 100 menos 1 dá 99 tudo bem gente entendeu a ideia de grau de liberdade entendeu a o grau de liberdade é isso tá bom então para você definir o teste estatístico né o teste estatístico ele não precisa exatamente de todos os elementos da amostra ele pode abrir mão de alguns tá é isso que eu quero dizer com grau de liberdade para estatística engenheiro é outra coisa é é é computeiro é outra coisa tá então calma né então nem sempre é N menos 1 nem sempre é N menos 1 tá tem exceções tá bom em geral é N menos 1 tá bom a gente vai ver na ANOVA que é tudo N menos 1 e tal né é mas em geral é N menos 1 mas o teste tem uma exceção é N menos 2 e aí eu vou mostrar porquê tá mas vocês entenderam a definição geral né de graus de liberdade que é quantos elementos eu tenho que te dar para o modelo ficar definido a equação ficar definida travar tá é isso isso é grau de liberdade de novo para a estatística engenharia computação não é com vocês não estou falando de vocês não e não vou falar tá não vou falar porque aí complica mais é outras coisas eu expliquei o grau de liberdade tá bom é então o número de parâmetros livres que eu tenho no meu experimento no meu caso eu tenho N menos 1 parâmetros livres né para eu conseguir saber todos tá ih bateu a droga agora né bateu isso né teve a regulação tem aquele meme lá pfff né deu isso tá é isso então no caso do do depois eu mostro para cada teste como que você calcula o intervalo de confiança para cada um tá no caso do teste T o grau de liberdade GL tá o grau de liberdade no teste T é sempre o N da amostra tamanho da amostra menos 2 tá por que que é N só o teste T é N menos 2 tá por que que é N menos 2 porque na fórmula do teste T na fórmula do teste T quantos parâmetros você está comparando tá não então a pergunta do Harvester do Harvester né é seria menos 2 no teste T por causa das duas médias quase isso tá mas não é isso não é duas médias no teste T eu estou usando dois parâmetros da minha distribuição que é a média e o desvio padrão né ou a média e o erro padrão se eu considerar a fórmula como um erro padrão eu estou usando dois parâmetros né no teste T você vai ver que eu só uso um parâmetro que é sempre a é o desvio tá então no teste T é N menos 1 aqui é N menos 2 porque eu uso a média e o erro padrão tá por isso que fica menos 2 eu tiro dois parâmetros dos dados pra poder calcular a estatística T né eu tiro dois parâmetros é essa a ideia tá bom explica de novo a fórmula entre parênteses qual fórmula entre parênteses não sei fala pra mim de novo Paulo eu não sei o que eu tenho apagado ah aqui dentro né isso não é uma fórmula a anotação né a anotação então ó quando você lê no artigo isso aqui você lê no artigo isso aqui o que isso quer dizer porque o cara não faz a conta na tabela né assim ele não coloca a equação no artigo então ele coloca assim ó T o grau de liberdade o grau de liberdade em baixo é 48 você tem que saber que o grau de liberdade é n-2 então na verdade o n dele é 50 tá você tem que saber isso aqui é muito útil igual a 13.58 e o P no caso aqui menor que 0.05 tá bom então olhando isso aqui o que que você diz ó se eu tenho uma distribuição T né tem uma distribuição T tem um valor lá 13.58 a área que vem depois dele eu não sei exatamente mas eu sei que essa área é menor que 5% né é uma área pequena o suficiente pra eu assumir que esse valor não foi encontrado por acaso com 5% de chance de erro tá e isso aqui é uma indicação do tamanho da amostra do tamanho da amostra tá e aí eu dou umas dicas bacanas uma dica bacana é o seguinte por que que é importante você saber isso tá não é passar batido dê uma passada de olhos por que que é importante imagina que você tá lendo o artigo revisor que tem 2 neurônios e vontade ele pega isso tá e ele pega você pelo pé é fácil pegar você pelo pé sabe parece criança né sabe como criança faz sacanagem e não quer mostrar e fica daquela dissuadida você pega você sabe né então por exemplo imagina que o você lê lá nos métodos né tem lá sujeitos né ou amostra enfim aí tem lá ele fala foram recrutados 50 pacientes tal 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 explica tudo mais né tudo bonitinho aí você chega no resultado né aí ele fala existe diferença significativa entre a média da amostra e 18 anos ele coloca lá né e aí você vê essa anotação só que imagina que a anotação tá assim ó aqui p menor que 0 0 5 olha essa anotação aqui ó tá o que aconteceu aqui quando você olha isso aqui agora né agora que a gente pensa um pouco tem alguma coisa estranha nessa anotação do jeito que ela tá tem alguma informação que chama a atenção quando você vê o 18 né quanto é o tamanho da amostra se isso aqui for verdade se esse teste tiver certo quanto é o tamanho real da amostra que foi usado aqui na conta quanto é o tamanho da amostra que foi usado na conta 20 né 20 só que aí ele fala que tem 50 entendeu aí é sacanagem né gente aí é sacanagem foi usar que tem 50 e não pode né então você vê por exemplo que o cara isso é o glu glu é o exemplo de um glu glu entendeu matou metade metade morreu sumiu né então isso é um glu glu assim agora eu lendo o artigo e eu vejo que tem isso isso é um glu glu eu não sei se é rá o iê iê né pode ser rá também pode ser rá vá que o cara meteu o louco ele perdeu metade da amostra e não falou isso aí é rá entendeu o glu glu o iê iê né então não porque 20 porque sim imagina que só tinha assim por que que é 20 porque o grau de liberdade é n menos 2 né n menos 2 parâmetros então aqui tá 18 meu tamanho de amostra na verdade é 20 eu tenho que somar 2 pra chegar no tamanho de amostra normal tudo bem Marcelo tá então isso aqui ó não é o meu tamanho de amostra meu grau de liberdade eu somo 2 pra chegar no tamanho da amostra tá 18 mais 2 é difícil mesmo de pegar isso né é difícil eu esqueci de arrumar isso do emoji desculpa Helder vou fazer isso vou me obrigar a fazer isso logo depois da aula tá pra vocês usarem o glu glu o rau iê iê mas isso aqui é o caso de glu glu né isso aqui é um glu glu inicialmente pode virar rau iê iê não sei tá depende da intenção do outro mas isso o revisor pega o tempo todo é muito fácil quando você quer achar problema em artigo né é você muda você pega essas coisinhas aqui e fala ó refaz o teste ou justifica porque tem dado perdido né e aí na maior parte das vezes é glu glu a pessoa não sabe né e aí vai ter que ver a amostra aí tem problema no banco de dados vixi isso aqui me pega todo dia eu já revisei uns 200 artigos esse ano e um jeito fácil é pegar isso né pergunta do Ítalo por que nos testes não paramétricos os graus de liberdade mudam porque o número de parâmetros que você usa pra estimar a estatística do não paramétrico é diferente né então e aí a gente tem que ver caso a caso aí é a aula de não paramétrico segure aí tá aí muda aí se você vai usar Friedman Wilcoxon é meio Itley aí cada um é diferente tá então Paula como que lê essa notação né a leitura dela é o seguinte tipo o valor do teste ter encontrado para 48 graus de liberdade é 13.5 e o P associado a esse valor da estatística é menor que 5% é assim que você lê né é uma definição técnica mesmo tá essa definição aqui ela só estrutura justifica a descrição que você fez aqui em cima tá é só isso tá bom então ó vê o tamanho do falatório que eu faço né agora ó vamos fazer aqui ó eu quero comparar vou fazer a mesma coisa o mesmo B quero comparar minha média com 18 vamos lá no programa vai ver que lá dois neurônios em vontade né então aqui ó aqui o programa abri aqui ó tá aqui o meu programa eu tenho a variável idade tá aqui deixa eu até trocar a idade e deixá-la contínua né aqui o programa entende direitinho tem a idade né aí eu entro aqui teste T certo teste T aí eu venho teste T independente pareado uma amostra vem lá teste T para uma amostra né o que eu estava fazendo tá bom aí no teste T para uma amostra eu coloco qual é a minha variável aqui vou colocar a idade né idade e eu quero e aqui embaixo eu tenho o valor de teste que é o valor da minha hipótese tá o valor teste eu quero comparar isso não com zero ó se eu deixar zero ele dá muito significativo o P ó ele dá o P muito significativo claro porque eu estou comparando com a média zero né não eu não quero isso eu quero comparar com 18 aí eu boto 18 aqui né tal ó deu 13.5 ó ó 13.5 isso é o valor da estatística T 13.5 olha só ó 13.58 tá tem só arredondamento tá bom tem só arredondamento deu certo tá bom glória né beleza tudo beleza tá esse aqui ó se você olhar no programa ó ele não colocou como 48 isso aqui isso aqui Df degree of freedom tá grau de liberdade ele colocou 49 isso aqui eu vou justificar depois tá só vamos entender primeiro o que está acontecendo de mais importante essa é a estatística você já viu que é a mesma fórmula e esse é o P ó o P é menor que 0,001% tá da área então veja que o P real eu sei que meu P é menor que 5% mas no programa ele calcula a área então eu tenho como saber mesmo a diferença tá eu tenho como saber mesmo então pronto aí ó que beleza eu fiquei lá meia hora falando aqui você aperta o botão dois segundos já tem o resultado só que você tem que saber ver né tá daí a importância das aulas teóricas aula teórica você abre aqui o teste vai medita põe a variável e aí eu pego uma pinguinha e vai fazer devagarzinho né e olhando tá então isso aqui é o senso de realização estética mesmo né que você percebe nossa eu tô entendendo que beleza esse programa era um aramaico louco agora tá saindo né então tá bom tá bom aí ó tem aqui né ele põe uma nota aqui é a HA tá HA ele tá colocando isso aqui é a hipótese alternativa né a hipótese alternativa é que a média da população é diferente de 18 a média do seu grupo né é diferente de 18 tá esse é o tipo de hipótese alternativa mas em geral eu não quero saber se a minha média é maior que 18 ou menor que 18 eu quero saber se é diferente tá esse tipo de teste de hipótese é chamado teste bicaudal tá porque que é bicaudal é bicaudal porque a diferença pode dar tanto do lado direito quanto do esquerdo tá o teste considera do mesmo jeito então por exemplo aqui ó deu 13.58 né desse lado tá mas podia ter dado menos 13.58 do outro lado também tá o teste bicaudal bicaudal ele testa se os grupos são diferentes não importa se A é maior que B ou A é menor que B eu quero achar uma diferença tá isso é o bicaudal então ele vai somar os P's dos dois lados tá ele vai considerar o P que tiver dos dois lados você tem uma alternativa ao teste bicaudal que é o teste unicaudal o teste unicaudal você vai fazer um teste de hipótese só por um lado então assim eu não quero saber se A é diferente de B então o teste bicaudal né ou a hipótese bicaudal é quando a hipótese alternativa testa se A é diferente de B tá pra qualquer lado o unicaudal é quando você quer forçar uma diferença unicaudal eu quero saber por exemplo se A é maior que B eu quero focar só em um lado eu não quero olhar se tem o outro se tiver alguma diferença do outro lado eu não quero saber eu quero focar só de um lado tá então eu não quero saber só se A é diferente de B eu quero saber se A é maior que B porque essa é a diferença que me importa tá a gente consegue ver isso facilmente ó vou estar lá no programa do jeito que está no programa é o teste bicaudal se deu diferença é o que importa né então eu vejo que tem diferença ó né tudo bem agora ó se eu colocar é o que que é o teste de hipótese aqui é a minha média diferente do valor teste né então a minha média é diferente de 18 tá essa é a primeira que parece que eu tenho muito pouco erro em afirmar essa hipótese tá então eu acho que a média da minha amostra é diferente de 18 anos se eu afirmar isso eu tenho menos que 1% de chance de estar errado então vale a pena afirmar tá é essa a interpretação agora se eu afirmar que a média da minha amostra é maior que 18 eu estou focando num lado tá lembra que a média da minha amostra é 30 e poucos né eu quero saber se 30 e poucos é significativamente maior que 18 se eu clicar aqui ó ó agora veja que a população aqui a mudou aqui é maior e continua significativo tá vendo por quê porque é maior mesmo né eu tô com eu tô eu caí do lado direito da distribuição que é onde eu tenho a diferença tá porque deu valor positivo tá vendo a estatística deu positivo eu caí do lado direito do teste T que é onde tá a diferença mesmo vocês tão comigo gente vocês tão comigo tá imagina ó imagina a distribuição T simétrica tá se o valor se o valor da estatística T der positivo o que tá acontecendo é do lado direito se o valor der negativo o que tá acontecendo é do lado esquerdo tá quando eu coloco o teste unicaudal maior eu tô jogando tudo do lado direito então se tiver alguma coisa ali no lado direito eu capto tá agora ó se eu trocar aqui pra menor eu quero saber se a média da minha amostra é menor que 18 anos isso aqui é uma medida da sua crença então ó eu acho que a média da minha amostra que é 35 é menor que 18 anos qual é a chance de você estar errado você acha que a chance de você estar errado em afirmar que a sua média da sua amostra que é uns 30 e poucos anos é menor que 18 você acha que a chance de você estar errado é grande ou pequeno a chance de você estar errado é um valor alto ou baixo tá então pensa ó pensa que eu tô eu tô jogando aqui tudo que tá pro lado direito né ou esquerdo tudo que tá pro lado esquerdo né se eu trocar aqui ó ó unicaudal ó o p vai pra 1 vai pra valor 1 né ou seja se eu afirmar que a média do meu grupo a média da minha amostra é menor que 18 eu tenho 100% de chance de estar errado é uma alucinação basicamente você tá muito errado tá por quê? porque se eu olhar do lado esquerdo da distribuição não tem nada eu vou pegar toda a área eu vou pegar 100% da área então é tudo erro tá é tudo erro entenderam a ideia do unicaudal e bicaudal tá unicaudal e bicaudal é isso você quer focar dos dois lados da distribuição você quer só um né é essa a ideia tá tudo bem gente a gente resolveu essa questão do unicaudal e bicaudal tá nunca é 100% né que o já movi a redonda tá ele é redonda mesmo é então o que mais ó a gente já entendeu o teste tá o teste já saiu tô fazendo bem devagar mesmo pra gente relembrar já entendeu ninguém morreu né aí eu posso pedir aqui ó dado descritivo ó me deu a média 38 desvio padrão e o erro padrão se erro padrão né mediana tá bom posso pedir o gráfico descritivo ó aí ele me dá o gráfico o gráfico tal ó veja aqui o intervalo de confiança vai de é que aqui ó a legenda não ajuda uns 35 e tal né tal tá bom né mediana tá bom é aí finalmente perguntaram dos pré-requisitos pré-requisitos os pré-requisitos é eu posso pedir o teste de normalidade tem aqui e posso pedir o que que é plot né vamos olhar o teste de normalidade primeiro a pergunta é ThunderKit o grau de liberdade é relacionado ao bicaudal unicaudal não tem nada a ver um com o outro tá o grau de liberdade é relacionado ao tamanho de amostra o quanto de o número de observações e parâmetros você tem tá unicaudal e bicaudal é relacionado com o teste de hipótese é outra coisa tá não tem nada a ver um com a outra tá bom então o o o 49 ou 48 dependendo do tipo de teste T que você faz né é o grau de liberdade para o teste T é N menos 2 é o tamanho de amostra menos 2 parâmetros tá aí daria 48 agora eu explico aqui porque que aqui deu 49 porque é o teste T para uma amostra tá quando o teste T para duas amostras aí vai dar 48 tá porque aí eu estou fazendo eu estou comparando duas médias e aí cada média vai ter uma média e um desvio padrão aqui no teste T para uma amostra na verdade eu só tenho um conjunto de parâmetros que é uma média e um desvio padrão né porque eu só estou comparando uma amostra eu tenho uma amostra versus a população né é por isso que eu só tenho uma média e uma amostra que eu estou comparando então eu só tenho um grau de liberdade quando eu vou para duas amostras cada grupo que eu estou comparando vai ter uma média e um desvio padrão e aí é N menos 2 uma para cada grupo tá eu tiro um grau de liberdade para cada grupo por isso que vai ficar N menos 2 tá então aqui está justificado porque que é 49 no teste T para uma amostra porque na verdade eu só tenho uma amostra né então eu só tiro um grau de liberdade dessa amostra quando eu tenho dois grupos aí eu tiro um grau de liberdade de cada um tá então beleza indo aqui para o teste de normalidade ó ele me dá 3 testes de normalidade diferentes né o teste de normalidade o que que eu quero eu quero que a minha amostra seja similar a distribuição dos meus dados seja similar a normal ou seja diferente da normal quanto vocês estão pensando? comentário da Paula o grau de liberdade aumenta com a quantidade de grupos? sim né sim então se você pega tem mais grupos? para cada grupo que você colocar você vai perdendo um grau de liberdade em cada grupo a gente vai ver isso na aula da ANOVA tá quando eu vou fazer o grau de liberdade dos grupos né que é o número de grupos menos o enfim na aula de ANOVA eu falo tá é então ó eu quero que a distribuição dos meus dados seja igual a normal eu quero que seja similar né então o meu P ele tem que ser um valor menor menor que 5% ou maior? ele tem que ser menor que 5% ou maior? hein gente? para eu achar esse valor bom né o grau de liberdade o gráfico o teste de normalidade o teste de normalidade para ele ser algo válido para os meus dados né para a minha hipótese esse valor de P tem que ser maior ou menor que 5%? então lembra quando o valor do P é menor que 5% você sempre está buscando diferença no caso do teste de normalidade você não está buscando diferença você está buscando similaridade né eu quero que a minha distribuição dos meus dados seja similar a normal se eu olhar aqui ó pelo Shapiro-Yuki eu posso afirmar que a distribuição a distribuição do meu dado em relação ao normal é diferente com 7% de chance de erro né aqui é 63% de chance de erro e aqui é 8% em todos os casos está maior que 5% né tá então eu posso eu posso com base nos testes de normalidade eu posso afirmar que a distribuição dos meus dados é similar a normal não é igual nunca vai ser igual mas é similar tá e aí o Kikplot ele dá uma dimensão melhor disso ó se eu olhar o Kikplot ó você vê que o dado não está totalmente em cima da distribuição né totalmente em cima da reta né ó aqui quando os valores são muito baixos de idade dá uma escapadinha né se eu melhorar isso aqui pode ser que fique mais normal tá se eu melhorar isso aqui é mas o grau de normalidade o grau de adequação dos meus dados à distribuição normal tá bom tá aceitável tá então atendi o pré-requisito do meu teste ele deu aqui a diferença parece que a gente está seguro tá tudo bem gente pegaram aqui a ideia tá bom vai faltar um detalhe que é um detalhe que eu vou falar depois da aula da ANOVA logo depois da aula da ANOVA que é o tamanho de efeito né o effect size que aí tem como você pedir também ó ele dá aqui ó coindê 1.91 depois eu vou explicar o que isso quer dizer tá então as revistas quando as revistas hoje elas pedem o seguinte você vai colocar o valor da estatística T com o grau de liberdade o valor do P né e o valor do tamanho de efeito tá o que as revistas pedem agora revistas minimamente ok são esses três parâmetros o valor do T com intervalo com o grau de liberdade o P e o tamanho de efeito aí a única coisa que falta eu explicar é o que é esse tamanho de efeito depois da aula da ANOVA eu explico tá sem ser essa próxima aula a outra então tranquilo então veja o comentário da Sara da Sara né ah eu acho que tinha que ver os requisitos antes quando você faz no programa e você entende a teoria né você vai fazendo junto essa é a ideia tipo ah roda o teste aí ah será que o resultado tá bom faz o faz aqui a a medida de normalidade tal olha aí se precisar arruma e por aí vai tá bom é essa a ideia então o mais importante de novo é você saber a teoria se você sabe a teoria você vai lendo aqui o que tem e vai jogando né vai fazendo tá ah o comentário do Rodrigo se algum se algum desses testes der significativo ou seja disser que não é normal qual deles eu assumo né o ideal é dar uma olhada no que que é plot né se você for muito muito cri cri assim você pode tirar o zscore da variável aqui rodar de novo pra ver se muda alguma coisa do resultado mas dentre os três testes o que é mais aceito assim é o Shapiro Wilkie mesmo tá o Shapiro Wilkie ele acaba tendo um poder maior e o Anderson segue muito o Shapiro Wilkie eles ficam muito parecidos o que costuma dar diferença entre o Shapiro e o KS Kogomorov tá mas se o Shapiro tiver ok já é um bom um bom argumento bom o suficiente tá tudo bem gente ó fizemos nosso primeiro teste veja só que beleza né ó a gente fez devagarzinho no cuidado na maciota e saiu olha só ninguém deu uma genesia no corpo caloso de vocês acho que não né sobreviveram de novo por isso que eu não tô dando banco de dados agora tá porque é muita coisa fazer ficar olhando e tal sente né vê a aula com o coração depois você pega o banco né abre suas perguntas e faz né e aí compare e tal aí sim tá então estamos bem muito bem então já fizemos A e AB já fizemos aqui A e AB né é tá bom agora ó vamos pra onde que quadrado né precisa dar um bisu aqui no que quadrado que é AC agora vamos mais rápido né porque agora eu já expliquei boa parte do conceito assim formal aí agora treino mesmo repetição e tal vai ficando mais fácil tá é então aqui né a proporção de homens e mulheres ó tem 16 homens e 34 mulheres tá a proporção de homens e mulheres na amostra é significativamente similar né tudo bem numericamente não é eu tenho mais mulher que homem nessa amostra especificamente tá mas eu posso dizer estatisticamente que é similar né é utiliza o intervalo de confiança para decidir tá então é a mesma é a mesma coisa aqui né vamos vamos comparar fazer o intervalo de confiança dos homens e das mulheres e comparar tá e aí depois a E né posso afirmar que houve o mesmo posso afirmar o mesmo com base no teste aqui quadrado né é a mesma ideia então vamos fazer primeiro a C por intervalo de confiança para proporções proporções tá então vou fazer primeiro o do homem intervalo de confiança do masculino tá é como que a fórmula P mais ou menos E vezes P 1 menos P sobre N na raiz tá bom depois você olha o seu caderno na forma tomara que eu não tenha errado né porque esse negócio de fazer de cabeça então ó primeira coisa tem que calcular a proporção né eu tenho que calcular a porcentagem de pessoas aqui é então eu tenho que fazer a regra de 3 ó 50 são 100% das pessoas 50 são 100% 16 dá quanto né então vai dar 16 vezes 100 sobre 50 para calcular a porcentagem 32% então aqui ó é 32% se aqui é 32% o outro é o proporcional né então dá 68% tá então eu tenho o masculino é 32% e o feminino é 68% tá bom transformei em proporção né a proporção de homens e a proporção de mulheres em relação ao todo é esse que o dado o dado que o intervalo de confiança para proporção usa tá então pro homem é 32% então eu coloco aqui 0,32 mais ou menos o z vou adotar é 95% né o z é 1,96 1,96 vezes o p é 0,32 1 menos p é 0,68 né que é 1 menos 0,32 sobre o n sobre o n que é 50 pessoas tá vocês estão comigo gente tô fazendo aqui a conta assim é menos freestyle tá então dá 7,07 então dá 0,32 vezes 0,68 vou tirar a raiz é dividir isso por 7,07 por 7,07 e multiplicar por 1,96 vezes 1,96 0,008 tá não o Glasgow 3 tá vivo ainda né é 0,08 eu acho que essa coisa essa parte aqui deu 0,08 toda essa conta aqui eu sempre eu fico medo de errar porque aí fica gravado né aí depois vem alguém escreve lá quando eu ponho no YouTube escreve cavalo claro né com razão né 32,68 ano passado eu errei mesmo lugar mesmo lugar aí tinha alguém veio o que? cavalo claro né é tá aqui dividir o sarvajá tá beleza nunca tenho certeza até alguém fazer a conta então 0,08 tá 0,08 então é 32 mais ou menos 8% 32% mais ou menos 8% né então como que seria meu intervalo eu diminuo 8% do 32 dá 26 né 26 não que 26 dá 24 né 24 isso 24 24% até 32 mais 8 dá 40% tá esse seria o intervalo de confiança dos homens do masculino o feminino você vê que é a mesma ideia né então ó se você olhar a fórmula o da mulher é 0,68 mais ou menos 1,96 se você olhar a parte aqui ó aqui vai ser 0,68 vezes 0,32 vai dar a mesma coisa 0,68 vezes 0,32 sobre 50 né então essa parte aqui vai ser a mesma da 0,08 se a conta tiver errado se der certo deu certo nos dois se der errado deu errado nos dois tá então já peço desculpas aí pra quem né o cavalo aqui fez errado tá então eu tenho 68 mais 8% e menos 8% então vai de 60 até 68 8,16 76 por cento tá esse intervalo de confiança das feminino tá bom então ó o que a gente pode fazer né a gente coloca aqui o intervalo de confiança masculino feminino os homens vão de 24 a 40 aqui 24 a 40 né tá aqui a proporção de homens e mulheres as mulheres vão de 60 a 76 então tá pra cá aqui ó 70 60 a 76 né o que que eu posso afirmar o que que eu posso afirmar qual que é a minha conclusão vamos aqui olhando o gráfico qual que é a minha conclusão isso que elas são diferentes né eu posso afirmar que a proporção significativamente né que a proporção de homens e mulheres nas amostras de pessoas que que se submetem a cirurgia tem tem significativamente mais mulheres do que homens né tá então existe diferença estatística sim tá bom então fizemos a cena a gente já treinou bastante isso então é só pra pra recordar o interessante é comparar isso com o que quadrado tá porque de novo eu consigo dizer aqui com base no intervalo de confiança que tem diferença mas eu não consigo dizer o tamanho da diferença e eu não consigo dizer o tamanho do erro também tá eu só consigo dizer que é diferente mas eu não consigo dizer o tamanho nem do erro nem da diferença é então aqui no c posso afirmar posso afirmar que existe diferença nas proporções nas proporções de homens e mulheres na amostra beleza tá isso aqui é a c aí a d é fazer o mesmo com a ideia do que quadrado tá bom no que quadrado o que que o que que a gente vai ter eu só tenho uma uma variável né que é só o sexo então tem o sexo masculino e o sexo feminino só né como que é a fórmula do que quadrado como que é a conta que o que quadrado faz ele não usa a média lembra não usa a média ele usa as proporções né usam os valores então eu tenho o meu n quanto que é o n que eu tenho aqui ó 16 masculino 34 feminino esse dado aqui esse n é a minha frequência esperada ou observada essa coluna aqui ó é a minha frequência esperada ou observada gente é o que eu tô observando é o que eu coletei certo então aqui é o observado beleza aí aqui eu tenho que calcular o esperado né aí a gente tem que definir né como isso aqui é um isso aqui é um que quadrado para uma amostra né porque é um que quadrado para uma amostra porque só tem uma variável eu não tô comparando uma variável com outra né eu posso comparar esse valor esperado como sendo 50% eu quero comparar esse dado observado versus o que eu esperaria era que a mesma quantidade de homens e mulheres se submetesse a cirurgia bariátrica eu não esperava que tivesse mais mulher do que homem tá esse banco de dados é real na verdade tá então imagina que eu parto de um pressuposto que mulheres e homens na mesma proporção vão fazer a cirurgia bariátrica então eu vou me basear aqui no 50% pra cada grupo tá tá bom não posso usar a mesma proporção do intervalo de confiança não porque a proporção do intervalo de confiança é baseado no observado ela não é baseado em algo que você espera né essa é uma boa pergunta porque no quando você compara coisas com intervalo de confiança você não tem a hipótese nula você não parte do pressuposto que elas são iguais você só calcula com base no observado e compara né ou esperado lembra que é uma indicação da sua hipótese nula né você não tem a hipótese nula no quando você usa o intervalo de confiança você só compara tá então aqui ó se eu acho que 50% da 50% da amostra vai ser homem e mulher no esperado e eu tenho 50 pacientes né quanto vai ser o valor do esperado aqui é 16 e 34 que é o que eu encontrei mesmo né 25 isso metade pra cada um né então aqui é 25 e aqui é 25 tudo bem gente tudo bem de onde eu tirei o esperado é em relação ao número de pessoas que você tem mesmo tá não faça aqui quadrado com base na porcentagem tá você não pode usar aqui a porcentagem que eu fiz antes no intervalo no grau de liberdade lá no desculpa no intervalo de confiança você usa a proporção aqui não aqui você usa o n mesmo tá o número de observações tá bom então aqui eu tenho 16 e 34 no esperado seria metade e metade 25 e 25 tá aí eu vou calcular o que? o resíduo né o que que é o resíduo? é o esperado menos o observado eu vejo qual a diferença entre o que eu esperava e o que eu encontrei né então ó 25 menos 16 né esperado menos observado 25 menos 16 e aqui 25 menos 34 tudo bem gente? tá comigo? recordar é viver hein gente tá 25 menos 16 dá 4 9 aqui dá 9 25 menos 34 dá 9 também 9 positivo né 9 negativo que é menos 9 tá porque como só tem duas categorias né duas categorias uma se desloca 9 unidades pra um lado outra 9 unidades pro outro porque a quantidade geral é a mesma né então tudo bem e aí falta a parte final que é o valor do que quadrado né o que é deixa eu pôr mais pra cá até tem o valor do que quadrado é eu vou calcular também um que quadrado tanto pros homens quanto o que quadrado pras mulheres né fazer a tabelinha seguir do mesmo jeito como que é a fórmula do que quadrado? é o resíduo ao quadrado dividido pela frequência esperada resíduo ao quadrado dividido pela frequência esperada quanto que é o resíduo dos homens aqui né 9 ao quadrado dividido pela frequência esperada 25 e das mulheres menos 9 ao quadrado sobre 25 tudo bem gente? isso já tem um povo fazendo a conta muito bem muito bem deixa eu conferir aqui também né então dá 9 ao quadrado 81 dividido por 25 3.24 então aqui vai dar 3.24 né aqui e aqui também 3.24 quanto que é o valor final do que quadrado? que quadrado final você vai somar as categorias você soma as categorias tá então dá 3,24 mais 3,24 que temos a bagatela de 6.48 esse é o valor final do que quadrado tá o comentário da Malu é super importante então quando você for fazer o que quadrado não use porcentagem tá use o valor numérico porque a porcentagem é um valor relativo né como é relativo você não tem uma uma dimensão do tamanho real da amostra tá então usa o N tá bom sempre que for qualquer tipo de que quadrado pra uma amostra duas amostras sempre use o N tá pra fazer o programa ele protege você contra você mesmo tá o programa vai fazer com N você não tem como pedir pra fazer com por produção ele não deixa tá então ele te protege pelo menos tá de você mesmo mas como a gente tá fazendo na mão é legal focar então cheguei aqui ó no que quadrado 6.48 vocês lembram como é a distribuição que quadrado ó ela é caidinha assim né aqui o que quadrado a distribuição que quadrado começa no zero por quê? porque o resíduo é sempre ao quadrado então ela não tem como dar negativo né e lembra que tem um valor de inflexão no 1 né que a distribuição que quadrado é como se fosse uma uma razão de verossimilhança né o que que é o resíduo? a diferença entre o esperado e o observado então isso é uma medida da hipótese alternativa né o que que seria a frequência esperada? é uma medida da hipótese nula né então na verdade eu tô comparando duas hipóteses é uma razão entre duas hipóteses a probabilidade de cada hipótese quando o valor dá 1 quer dizer que tanto a hipótese alternativa quanto a nula ela tem a mesma chance de acontecer isso é o pior resultado que você pode ter no Q quadrado quando ele dá 1 porque aí você não sabe o que fazer tá que é quando as duas hipóteses tem a mesma a mesma chance tá bom e aí quando quando o valor é menor que 1 quando o valor do Q quadrado é menor que 1 você começa a dar mais peso para a hipótese nula quando o valor é maior que 1 você começa a dar mais peso para a hipótese alternativa né então aqui é a área de influência já da hipótese alternativa tá pergunta do Rodrigo você como você já tem definido o N o número de masculino e feminino que é o observado e eles são desproporcionais eu não deveria assumir que o esperado também seja desproporcional? não necessariamente então pensa nessa situação ó isso aqui é uma amostra de pessoas que vão fazer uma cirurgia bariátrica tá é um dado real se a priori eu imagino que não tem relação entre o seu sexo e fazer a cirurgia né eu poderia ter como esperado que metade das pessoas fosse homem metade mulher né o fato de eu ter observado uma desproporção e essa desproporção ser eventualmente significativa pode me levar a pensar numa próxima vez que talvez mais mulheres procurem do que homens mas a a primeira vista né eu posso considerar considerando igual né isso eu posso mudar de ideia à luz de evidência claro né mas uma hipótese no inicial que eu vou considerar igual tá se eu fizer um novo estudo me baseando baseando nesse eu posso começar colocando o valor esperado como sendo 16 e 34 mesmo né ah o comentário do Hugo é bom mas daí não deveria ser utilizada a proporção de homens e mulheres existentes na população sim é um outro critério aí você pode ir lá no IBGE e ver lá que tem sei lá 41% 51% de homens 49% de mulheres alguma coisa assim tá então o esperado está à guisa de discussão sua você tem que justificar porque que você escolheu esse esperado tá bom justificando ele a conta segue tranquilamente tá bom então só só completando aqui a ideia do que quadrado ó achei o valor do que quadrado deu 6.48 ó olha essa fórmula gente ó o resultado dessa fórmula deu 6.48 tá quem você acha que é mais provável de acontecer a hipótese alternativa que é a parte de cima ou a hipótese nula que é a parte de baixo olhando o número mesmo não parece que eu estou favorecendo a hipótese alternativa né porque ó o valor o 6.48 tá pra cá né 6.48 tá pra cá então a área que vem depois dele o P aqui é pequeno é relativamente pequeno tá longe do 1 né eu não sei o quanto é essa área a gente tem que olhar né mas eu não sei quanto mas tá longe né aí o que que eu tô te dando aqui ó o valor do Ki pra 5% ó então eu disse pra você olhando na tabela porque eu me sacrifiquei pra olhar na tabela é 2.9 né eu olho aqui ó 2.9 eu tô te dizendo que qualquer valor de Ki quadrado o valor de Ki quadrado 2.9 ele delimita 5% da curva tem 5% da área da curva depois do 2.9 exatamente 5% o seu valor deu 6.4 né qual área é maior a laranja ou azul qual área é maior qual área é mais grande é o laranja ou azul é a laranja né então eu posso dizer que o meu P aqui eu não sei quanto é o meu P mas eu sei que ele é menor que 5% tá eu sei que é menor então se eu afirmar se eu afirmar que existe diferença na proporção entre homens e mulheres agora a gente coloca aqui né então no caso desse Ki quadrado qual seria a hipótese nula né a hipótese nula lembra o parâmetro então é a proporção proporção de homens é igual a proporção de mulheres tá a hipótese alternativa é que eles são diferentes lembre que o P o P sempre se refere a diferença sempre se refere a hipótese alternativa que é o que você está testando anula você não consegue testar tá então você começa afirmando a hipótese alternativa eu acho que existe diferença na proporção de homens e mulheres na minha amostra eu acho se eu afirmar isso com base no resultado do Ki quadrado né eu tenho menos que 5% de chance de estar errado vale a pena afirmar a hipótese alternativa vou repetir de novo ó eu afirmo a hipótese alternativa tá eu acho que existe diferença na proporção de homem e mulher eu acho isso se eu afirmar isso com base no resultado do Ki quadrado eu tenho menos que 5% de chance de estar errado tá então por que que é menos que 5% ó porque o valor 2,9 ele delimita 5% o valor 6,48 que eu encontrei o valor 6,48 que eu encontrei tá aqui ó então ele delimita uma área menor ainda que 5% tá então isso aqui é a minha chance de erro ó isso aqui é o meu erro é o quão errado eu estou com base na minha estatística tudo bem Paulo tá eu encontrei 6,48 então eu quero ver o erro depois disso então meu erro eu sei que é menor que 5% eu não sei exatamente quanto mas é menor que 5% porque o que determina 5% é o 2,9 tá bom então quanto maior o valor do Ki quadrado quanto maior o valor do Ki quadrado mais distante eu estou né menor vai ficando P logo menor a chance de erro em afirmar a hipótese alternativa tá então quando de novo quando você faz no programa ele não te dá esse valor crítico aqui ele já calcula direto a área tá isso eu não preciso pensar no valor crítico é só se você for fazer na mão você tem que ter uma referência tá bom então olhando aqui pelo resultado vale a pena afirmar a hipótese alternativa logo posso afirmar que existe diferença nas proporções de homens e mulheres igual no intervalo de confiança então minha minha resposta aqui né minha resposta posso afirmar com base no Ki quadrado para uma amostra que existe diferença nas proporções nas proporções de homem e mulher tá e aí tem a notação também né tem a anotação então a anotação seria x quadrado nos artigos eles não botam aquele x bonito às vezes só bota x mesmo x quadrado igual a 6,48 né e o p menor que 0,05 tá essa é a ideia e o Ki quadrado também tem grau de liberdade né o grau de liberdade aqui ele é 1 aí já vou já vou mostrar porque que é 1 tá é mas tudo bem a questão da conta saiu gente de novo eu fico aqui 10 minutos explicando isso aqui porque no programa é um botão tá é só pra você ter um pouquinho mais de autocontrole de percepção tá é muito útil ter essa clareza mesmo dos conceitos sabe te ajuda muito da segurança porque essa é a diferença entre vocês e o apertador de botão o apertador de botão ele aprende a apertar o botão num tutorial no youtube em 2 segundos só que ele não sabe o que tá acontecendo aí ele fica tenso o tempo inteiro aí ele vai ter que justificar a análise pra alguém pro orientador por exemplo aí ele não sabe aí fica tomando remédio fica doente sabe passa mal vomita pra que gente assiste a aula teórica tipo dá o objetivo da aula teórica não é só ser chato é importante ser um pouco chato mas te dá te dá é te dá segurança esse valor de que 2,9 é fixo para qualquer teste então não esse valor de que esse valor de 5% esse valor 2,9 para 5% ele é fixo para um grau de liberdade então dependendo do número de graus de liberdade o valor é sempre fixo então pra qualquer experimento que eu fizer que eu tenha uma variável com duas categorias esse valor é fixo tá se eu colocar 3 categorias já não vai ser mais 2,9 porque eu tenho 2 graus de liberdade tá bom então ele o valor do que quadrado ele é fixo para cada grau de liberdade que você tem tá bom se mudar o grau de liberdade muda o valor tá é beleza então deixa eu só mostrar aqui um detalhe grau de liberdade grau de liberdade no no que quadrado tá quando você faz o que quadrado para uma amostra como que você calcula o grau de liberdade é o número de categorias menos 1 tá porque isso faz muito sentido né se eu disser por exemplo sei lá se eu disser que 32% dos homens se eu disser que eu tenho 32% dos homens na amostra quantos por cento eu tenho das mulheres você entende que se eu te der um valor você já descobre o outro né então é o número de categorias menos 1 tá bom se eu te der todas as categorias menos 1 você fixa todas né então se eu tiver 3 categorias se eu tenho uma variável com 3 categorias e todas elas somam 100% né se eu disser que a primeira tem 20% a segunda tem 40% né quanto que vai ter a terceira então ó eu tenho uma variável com 3 categorias e todas elas somadas somam 100% eu digo que a primeira é 20% e a segunda é 40% quanto que é a terceira quanto é quantas proporções de categorias eu tenho que te dar pra você saber todas isso eu te dou n menos 1 categorias tudo bem o que quadrado aqui tá bom tudo bem o que quadrado pra uma amostra tá então faz sentido esse grau de liberdade né o número de categorias menos 1 quando é o que quadrado pra duas amostras que é aquela tabelinha né lembra da aula passada que a gente fez uma tabelinha e tal né ah deixa eu escrever isso aqui bonitinho a Evelyn né desculpa aqui minha garatuja o que quadrado deu 6,48 p menor que 0,05 tá e aqui embaixo do que quadrado vem o número 1 tá por que que é 1 porque é 1 grau de liberdade porque eu tenho duas categorias e tiro uma tá então aqui é 1 quando o que quadrado é pra duas amostras né que aí é a tabelinha como que você calcula o grau de liberdade o grau de liberdade no que quadrado quando tem duas categorias é o número de colunas menos 1 vezes o número de linhas menos 1 tá número de colunas do da imagina que você está associando sexo com hipertensão que eu acho que foi o exemplo da aula passada sexo com hipertensão então você tem linha e coluna na tabela você pega o número de colunas menos 1 e o número de linhas menos 1 e multiplica tá se você tiver por exemplo uma tabela 2 por 2 né uma tabela 2 por 2 tem o grau de liberdade 1 né porque é duas duas colunas menos 1 vezes duas linhas menos 1 né fica 1 vezes 1 dá 1 tá bom isso então é por isso você tem que ver essa aula de novo só que aí o que você faz vê a aula com o coração aberto vê a aula né tal peguei isso não peguei aquilo e tal aí depois é trava no primeiro frame da aula faz os exercícios de novo com o banco de dados que eu vou colocar na descrição sente o que aconteceu primeiro sem ver a aula de novo faz lá tudo que você conseguir e aí depois você vê a aula de novo aí sim tá é normal é revisão mesmo tem que revisar tá pra dar aquele né aquela liga tá beleza porque aí a gente vai ter mais algumas aulas e depois eu faço outra aula de exercícios então a gente tem a nova tem lá algumas coisas aí antes acho que antes da regressão a gente faz uma outra aula de exercícios também né porque aí tem muitos detalhes até lá então é bom esses ciclos assim acaba ajudando tá então beleza grau de liberdade a gente resolveu né do que quadrado do teste t a gente já viu e da nova a gente vê aula que vem tá então beleza vamos olhar no programa olhar aqui o programa botar aqui ó já fiz aqui meu teste meu teste t pra uma amostra tranquilo agora vamos ver o que quadrado que quadrado aqui no frequências ó frequências né deixa eu ver se é nesse n outcomes ou é no outro sempre esqueço isso é não pode ser aqui pode ser aqui então aqui ó frequências n outcomes que é o que quadrado goodness of fit tá esse é o que quadrado pra uma amostra tá pra uma amostra então se eu entrar aqui quando se eu só tenho uma variável ó aqui eu coloco a variável tá vendo então põe o sexo minha variável sexo ó ele dá 16 e 34 dá a proporção 68 por 132 que é o que a gente fez olha o valor do que quadrado gente 6.48 com grau de liberdade 1 meu Deus eu fiz igual deu certo não errei a conta olha que beleza é tão bom né quando você faz a conta e dá certo eu não sei de vocês mas dá aquela alegria de viver não é dá aquela alegria parece que bateu pra que drogas né se você faz seu comportamento de risco quer fazer a conta na mão e depois bater no programa não é verdade olha é isso é bacana então você entende tudo você já sabe ó olha isso gente compara você antes da aula e agora né você consegue olhar esse programa e saber o que quer dizer todos os valores todos um efeito inédito inenarrável uma coisa sublime é a mesma coisa você olhar a obra de arte e finalmente entendi a obra sabe você fica lá horas olhando de repente nossa entendi é isso isso aqui é um insight isso aqui é um momento único que você tem que vivenciar na sua vida é um momento raro raríssimo com poucas coisas você teve na sua vida né é tão eu acho mais importante você ficar lembrando do seu primeiro beijo alguma coisa assim isso aqui é uma sensação melhor de você olhar e ver fazer a conta e quando você olha bate dá um senso de que a natureza faz sentido que você tem um sentido no mundo não é verdade quando você consegue bater a conta com o resultado que o programa fez isso é bacana né e você entende entende ainda não é por acaso você vê que não é por acaso não foi uma bezerdeira não foi ganhar na loteria é tipo o resultado de um processo intelectual isso é muito bacana tá então você achou aqui o Q² grau de liberdade e o P esse P aqui você não tinha como achar diretamente você sabe que ele é menor que 5% né aí tem aqui você pode pedir contagens esperadas valor esperado ó tá vendo é o 25 é aquela mesma tabelinha tá é aquela mesma tabelinha tá então eu esperava 16 obtive 25 esperava 34 obtive 25 tá vendo seria o 50% né tá tá tudo aqui gente ó eu gosto do Q² por causa disso que é um teste honesto você vê a conta vê o que tá acontecendo tá tudo lá né e dá pra auditar o teste beleza e aí tem os valores esperados ó igual a pergunta que o Ryug fez ah se eu quiser mudar na proporção aqui da população não quero 50% quero outro outra medida não tem problema você pode mudar aqui ó se o ratio tiver 1 pra 1 pra cada 1 homem você tem uma mulher se eu trocar pra 2 pra 1 ó pra cada homem vai ter 2 mulheres né aí se você olhar aqui ó 66% 33% tá vendo né então eu não tô comparando mais com 50% tô comparando com 66 e 33 tá mas aí a conta é a mesma mudo o valor do Q² obviamente mas a conta é a mesma tá bom beleza o Q² gente vencemos hein vencemos tá mais uma vencemos aqui o Q² então ó só pra olhar aqui ó aqui tem o Q² pra duas amostras que é aquela tabela mesmo quando eu tenho duas variáveis né o teste de associação aí você vai ver aqui que tem ó linha e coluna né aí você vai ter uma variável pra uma e uma pra outra ó ele vai dar uma tabela de contingência na linha e na coluna vai dar o Q² então a aula passada que eu eu fiz primeiro o Q² pra uma amostra você entendeu a conta depois dá mais trabalho porque você faz na tabela né então você tem que fazer uma tabela do esperado do observado do resíduo do Q² mas dá a mesma coisa tá então é a mesma ideia tabela de contingência e tem aqui ó o teste McNemar lembra do pareado né teste pareado ó né você coloca também linha e coluna tipo doente antes e doente depois né e ele também dá a tabelinha tá bom então a aula passada a gente viu tudo isso tá bom faz aqui ó tá faz aqui depois a gente vai ver a regressão log linear isso vai mais pro final do curso tá mas aqui a gente praticamente praticamente atacou todos os testes beleza gente depois eu vou fazer um exemplo de Q² pra relembrar o correção de H o teste exato de Fischer e tal tá eu vou fazer eu faço isso depois o mais importante aqui é mostrar a conta funcionando tá tá bom então o Paulo o grau de liberdade ele é um conceito abstrato ele é tipo o número de elementos que eu preciso ter para conseguir deixar a minha função fixa não ter mais alteração né pensa naquele exemplo do ABC então se eu tenho A mais B mais C e eles somam 30 eu tenho uma liberdade completa ABC pode ser vários valores e eu quero fazer uma equação fixa eu quero que minha equação não varie quantos elementos de liberdade eu posso te dar para a equação continuar fixa eu posso só te dar um elemento de liberdade N menos 1 né é um conceito abstrato não tem uma aplicação prática isso é para a conta mesmo para fazer a a conta tá então o grau de liberdade em estatística é isso quantos elementos você tem que abrir mão para e ainda manter a sua a sua equação fixa tá então já fizemos a C e já fizemos a D agora aí posso afirmar que houve efeito da cirurgia sobre o valor do IMC dos pacientes utilize os dados por intervalo de confiança então o que o que eu tenho aqui como pergunta minha pergunta na E minha pergunta aqui é a pergunta de pesquisa quero saber se teve efeito da cirurgia sobre o IMC tá essa é a minha pergunta tá bom veja que a pergunta é bem geral existe efeito da cirurgia sobre o IMC então o que que acontece aqui eu tenho o valor do IMC antes o valor do IMC depois né e eu quero saber se a cirurgia mudou isso que é uma coisa que aconteceu entre eles tá se eu fosse fazer um teste T aqui né que é a F se eu for usar o teste T posso dizer que chega a mesma conclusão se eu fosse fazer um teste T que teste T eu usaria aqui para responder essa E essa alternativa E que tipo de teste T eu usaria hein gente o T pareado isso pareado né porque porque são as mesmas pessoas antes e depois da cirurgia tá seria um teste T pareado tá bom então o que que eu tenho eu tenho o IMC antes e tenho aqui o IMC depois tá IMC antes e IMC depois quanto que é o antes a média 44,7 mais ou menos 3.43 e o depois 31,7 mais ou menos 3.44 tá é eu vou fazer no programa a gente faz rapidinho mas antes vamos fazer por intervalo de confiança mas é a mesma ideia então vou ter o gráfico né vou fazer aqui o antes e o depois e aí é só comparar tá bom então ó mais um treino tá vendo mais um treino então eu pego aqui eu tô comparando médias né então é o intervalo de confiança na média então aqui média mais ou menos E vezes o desvio padrão sobre a raiz do N tá então o que que eu tenho ó 44,7 mais ou menos vamos adotar o 95% né Z.1.96 é de novo a parte chatinha aqui é fazer as continhas mas é só aula de exercício né pra isso mesmo então 1,96 vezes o desvio padrão é 3.43 dividido pela raiz do N que é 50 tá aqui o outro ó 31,7 mais ou menos 1,96 vezes 3.44 sobre a raiz de 50 só tô indicando a fórmula tá é então vamos pra conta é 7.07 né então 3.43 dividido por 7.07 vezes 1.96 dá 0 0,95 só conferir de novo o cavalo aqui sempre adoro fazer conta errada é 96 isso 0,95 então ó essa parte aqui toda dá 0,95 aqui então o que que eu tenho aqui 44,7 mais ou menos 0,95 ó veja que o erro em torno tá pequeno até já tá pequeno né o outro caso vai ser 31,7 mais ou menos quanto vamos ver quanto que dá esse pedaço aqui ó tá vai dar 3 dividido tal aqui vezes 1,96 opa errei ainda bem que eu notei 0,95 também deu a mesma coisa deu muito perto né porque aqui é 3,44 3,43 é então beleza então o que que eu coloco ó é vou arredondar pra 1 tá vou arredondar pra 1 então é 44 mais ou menos 1 e aqui também mais ou menos 1 então o que que eu vou ter antes o IMC das pessoas é 44,7 44,7 mais 1 então 45,7 menos 1 43,7 tá só pra arredondar eu coloco 1 e aqui ó 31,7 tá bem mais baixo né 31,7 mais 1 32,7 e menos 1 30,7 então o que que eu posso concluir gente o que que eu posso concluir a cirurgia fez efeito teve efeito teve efeito da cirurgia na redução do IMC isso aqui é IMC cirurgia bariátrica reduziu significativamente o IMC da galera desse pessoal aqui parece que sim né parece que reduziu né tem uma boa diferença né se você olhar dessa média se você olhar dessa média aqui pra cá tem uma baita queda né há diferença então a resposta aqui posso afirmar posso afirmar que a cirurgia cirurgia teve efeito significativo efeito significativo sobre o IMC IMC dos pacientes o que você não pode afirmar com base no intervalo de confiança é o quanto que você errou né tá o quanto que você errou você não consegue afirmar você só consegue afirmar que tem diferença tá e aí o que que a gente vai fazer agora o teste T pareado pra bater o valor né pra confirmar e aí a gente vai no programa tá então eu acho que hoje na aula de hoje eu consegui justificar pra você pra vocês né que intervalos de confiança teste T Q quadrado são coisas bem comparáveis sabe são técnicas bem similares tá quando o desenho de pesquisa fica mais elaborado aí já essa paridade acaba tá bom então é essa primeira parte do curso ela é super importante pra consolidar os conceitos assim então vocês já são pessoas diferentes depois de 12 aulas já são pessoas diferentes do eu que começou o curso tá gente eu quero que você repare essa diferença em você mesmo você já teve você já está saindo devagarzinho do lodo negro do misticismo tá as coisas estão andando é agora você pelo menos tem um pouco mais de segurança consegue visualizar as coisas que estão acontecendo tá isso é importante dar um pouco de clareza sentido na vida né sentido na vida não é a cachaça né ver essas coisas ter esse senso de realização estético né bem melhor que day trade coaching eu adianto eu já adianto não torna você mais feliz mas pelo menos as coisas dão mais sentido você erra menos tá o pós aula é isso gente então o comentário do do Rodrigo é importante o problema é o pós aula né que aí você cai no no buraco de novo pensa a importância do método científico o método científico é a ideia que a cada aula você esteja menos errado mas você sempre vai estar errado mas a ideia está cada vez menos errada tá então após a aula você vai cair no buraco mas você vai cair cada vez menos fundo essa é a ideia a aula não liberta você de nada a aula só dá a condição pra você errar menos por isso por isso que que gera uma certa depressão tá por isso que eu entendo que tem gente que quer se formar cientificamente e acaba ficando deprimido porque você sempre está errado e é muito difícil você cair é é ficar lidando com o fato de você estar sempre errado só cada vez menos só que pra algumas pessoas e com razão isso não compensa tipo nossa tô fazendo todo esse esforço pra continuar errado porra é melhor é melhor ir na homeopatia no chá no chá quântico mesmo né é melhor é melhor acreditar no sujeito suposto saber né por aí e tal acreditar na lorota dos outros né um exemplo atual hoje é médico né pensa um povo mal formado cientificamente tanto quanto psicólogo é médico a pandemia que a gente passa hoje é um exemplo de que médico tá longe de ser cientista vocês estão no caminho pra ser cientistas muito mais do que a maioria dos médicos né psicólogo nem falo né porque psicólogo é chutar cachorro morto não tem uma fração ridícula de psicólogo é formado cientificamente de verdade e a culpa não é do psicólogo é da psicologia mas enfim a medicina também ah pra quem desculpa quem é farmacêutico farmacêutico que acha né que é o médico com formação científica mas tá igual entra todo mundo no mesmo buraco todo mundo a formação científica ela é algo muito contra intuitivo sabe você viver sua vida em função do quão errado você tá tem que ser um comportamento cultural porque não gera fitness não é adaptativo você ficar pensando pelo erro vocês estão sendo teimosos tá vocês estão sendo teimosos de pensar em função do erro então o pós aula sempre é um buraco né só que é um buraco cada vez mais raso é como se você entrasse no buraco e botasse terra então imagina que tem um baita buraco aí você abre um buracão aí você cai nele né quando você cai nele você tem o maior esforço pra sair né só que imagina que a cada aula você joga uma pá de terra você joga uma pá de terra e cai nele aí cada vez que você vai jogando uma pá de terra cada vez vai ficando mais fácil sair essa é a ideia mas você sempre vai cair no buraco o buraco tá lá sempre você vai cair no buraco tá só que o buraco vai tá com uma terrinha cada vez né às vezes vai assentando às vezes não mas é essa é a analogia sabe o comentário do Rodrigo é muito bom pós aula é cair no buraco porque você tá aqui pra cair no buraco toda aula gente você não tá aqui pra ser feliz se você tá aqui pra ser feliz desculpa eu não tenho nada a ver com isso você tá se enganando né você tá aqui porque você é masoquista aí a gente pode conversar mas pra ser feliz não é não tá então eu gostei é uma metáfora boa imagina que a cada você sai da aula você joga no buraco né aí você passa a semana inteira tentando sair do buraco né os dois dias ali tentando sair do buraco você sai do buraco aí tem a aula joga uma pá de terra cai de novo e vai né é isso então ó veja aqui que eu tenho o IMC pré e o IMC pós né IMC pré e IMC pós e eu quero comparar eles vou fazer o teste T então eu entro aqui no teste T ó teste T pareado né que bonitinho aí veja ele não tem grupo né porque é o mesmo grupo eu marco aqui IMC pré e IMC pós e eu jogo o parzinho né jogo o parzinho aí veja que ele deu ó comparando aqui com o teste T ó a estatística deu 39.3 grau de liberdade deu 49 né por quê? né como que é a fórmula do teste T pareado deixa eu até deixa eu peraí deixa eu ver se eu eu vou pedir isso aqui ó deixa eu até até mostrar aqui uma um uma manha deixa eu mostrar aqui uma um detalhe aqui do teste T pareado ó eu vou copiar eu tô só copiando a tabelinha tá do teste T pareado só pra mostrar um detalhe colar colar aqui mesmo ó esse é o resultado do teste T pareado tá então então beleza olha no seu caderno como que é a fórmula do teste T pareado olha no seu caderno como é a fórmula do teste T pareado eu não vou pagar mais mas tudo bem não tem problema depois eu abro outro é o que que eu tenho aqui ó ó esse é o valor da estatística né 39,3 então meu T é igual a 39,3 tá meu T é igual a 39,3 da onde saiu esse número? né como que é a fórmula do teste T pareado? lembra que o teste T pareado eu não tenho o antes e o depois? eu não calculo o delta? isso que o Rafael colocou né eu tenho que calcular aqui o delta né o delta é o que? é a diferença entre o antes e o depois ó tem aqui ó média da diferença isso aqui é o delta tá média da diferença ó deu 12,9 então média da diferença 12,9 dividido pelo erro padrão da diferença ó se você olhar a fórmula a a fórmula do teste T não tem espaço saco eu não consigo apagar agora porque eu bugar bugou aqui é a média do delta dividido pelo desvio padrão do delta dividido pela raiz do N essa parte de baixo da fórmula não é o erro padrão? o desvio padrão dividido pela raiz do N não é o erro padrão? aqui já tem ó standard error é o erro padrão tá é eu tô escrevendo em outra layer mesmo eu confundi bagunçou tudo isso aqui mas tudo bem eu já vou mostrar o que eu quero mostrar então ó o que que o que que da onde saiu esse valor de T? ele é a média do delta dividido pelo erro padrão então se eu pegar 12,9 dividir por 0,329 vai dar quanto? eu pego ó 12,9 dividido por 0,329 dá 39,29 ó dá esse valor tá então esse valor nada mais é do que isso dividido por isso tá então é a média da diferença dividido pelo erro padrão padrão da diferença vai dar a estatística T tá ó pronto ó gente vocês já sabem a parada velho eu tô justificando todos os números mano todos os números ó você já sabe de onde saiu esse cara você já sabe que é isso dividido por isso dá isso tá e por que que é 49 por que que não é 48 né porque o que que eu tô comparando no teste T pareado é o delta né eu tô comparando uma variável só que é o delta e aí o delta tem uma média e um desvio padrão então por isso que é 50 menos 1 tá que dá 49 beleza gente vocês estão comigo entenderam aqui a a questão da fórmula tá de novo nunca mais vou explicar isso mas é só pra mostrar que que você consegue você sabe o que são os números tá então beleza ó o teste T pareado aí eu peço o dado descritivo ó antes a média era 44 o IMC caiu pra 31 né que é o que tinha ali tal posso pedir o gráfico descritivo também ó aqui né antes e depois tal dá pra ver que né não cruza bastante e tal se eu quiser olhar normalidade né normalidade normalidade aqui do IMC ó ele calcula tá vendo que ele coloca IMC e IMC pós ele não calcula a normalidade do IMC nem do IMC pós ele calcula a normalidade do delta porque a variável que eu tô usando né a diferença ele calcula a normalidade do delta tá é e olhando aqui a normalidade do delta ó olhando o Shapiro-Wilk não dá normal nem o Anderson tá só pelo Kogomorov tá bom se eu olhar aqui o que que é plot deixa eu só dar uma olhadinha ó vê que assim o problema é essa barriga aqui ó porque aqui até tá alinhado mas tem uma barriguinha no meio ó parece que quando os valores são intermediários tem alguns aqui pra cima e pra baixo da distribuição normal tá olhando o resultado do jeito que tá como a diferença é muito grande tá como a diferença é muito grande não altera muito não altera a diferença assim se eu fizer a versão não paramétrica do teste ou calcular z-score vai dar meio que a mesma coisa tá eu já vou adiantar isso só pra vocês olharem ó tem um teste aqui é o teste T tá mas tem um teste que chama Wilcoxon tá o que que seria o teste Wilcoxon a gente vai ver na aula de não paramétricos tá bom o teste Wilcoxon ele é um teste não paramétrico equivalente ao teste T pra uma amostra ela é a versão não paramétrica quando você quebra o pré-requisito né se eu só clicar aqui ó ele vai me dar o Wilcoxon tá vendo ó né ele dá o valor de Wilcoxon que é outra estatística que é calculado de outro jeito que a gente vê depois mas você vê que o P continua igual ó tá então mesmo se eu fizer o teste T nesse caso né no caso dos meus dados se eu faço o teste T vejo que a distribuição não tá tão normal assim e faço o não paramétrico logo depois e confirmo o resultado então tá tudo bem né parece que tá tudo bem tá bom então no artigo você pode até colocar isso você coloca ó fiz o teste T pareado a distribuição do delta não deu normal confirmei com um teste um teste não paramétrico deu a mesma coisa então vou manter assim tá de novo gente a questão é a teoria se você sabe o que quer dizer os botões você vai olhando pensa volta tal e vai fazendo aos pouquinhos vai pensando conversa com conversa com outro às vezes você tem dúvida para um pouco entra na internet pergunta pra alguém né tipo é muito legal você faz isso no laboratório né é que agora não dá mas sei lá faz uma reunião por Skype uma reunião por Zoom Google Meet o que quer que seja com alguém né fala ó tô fazendo minha análise né tô fazendo minha análise o que você acha aí mostra a tabelinha compartilha a tela o cara olha fala parece que sim é assim que a ciência acontece você vai fazendo que você sabe discute com outro né tá o comentário do Ryug é daí cita os dois resultados ou não precisa então é como aqui é muito rápido né fala ó fiz o teste T pareado o teste T pareado não apresentou apresentou problemas de normalidade né confirmei o resultado com o Will Coxon coloca lá o valor e deu o mesmo P então pronto sabe é uma coisa que você resolve em uma ou duas linhas então não tem não tem muito problema tá você pode até colocar os dois mostrando que confirmou e tal tá tudo bem gente tá então a gente reproduz os resultados que a gente fez no intervalo de confiança tá bom beleza ó que bacana aí depois vai vir o tamanho de efeito né você pode depois eu vou explicar depois da aula de ANOVA aí o tamanho de efeito entra aqui né o COIND tá tem o valor do COIND deu bem grande tá e depois a gente entra nessa nessa última parte tá muito bem a gente já fez o outro né agora a gente já fez o E tá acabando faltam dois eu acho agora vamos vamos fazer o E já fui a gente já fez o E e o F fiz o E e o F posso afirmar que existe efeito do sexo sobre o consumo alimentar em quilo calorias antes da cirurgia antes tá então eu quero saber quem come mais né se é o homem ou a mulher antes da cirurgia agora eu apago minha tabela aqui que tava no layer errado pronto apaguei minha tabela né aqui tal então ó posso afirmar que existe efeito do sexo sobre o consumo alimentar antes da cirurgia tá e depois posso afirmar que existe efeito do sexo sobre o consumo alimentar após a cirurgia então o que que eu quero fazer um teste T antes da cirurgia e um depois né pra pra poder comparar deixa eu só arrumar essa só voltar aqui rapidinho só um segundo aqui vou só só pra arrumar essa bagunça e também é bom que vocês dão respira um minuto é de novo gente tudo bem essa aula pode parecer meio bem densa né porque a gente tá revisando tudo mas ela é pra te organizar um pouco melhor sabe pra te dar uma organizada uma organizada final sabe tirar algumas rebarbas e tal né então falta só a G e H né a gente já fez todas as outras fizemos esses uma discussão bacana né agora G e H então ó quero saber se existe efeito do sexo sobre o consumo em quilocalorias antes da cirurgia que teste eu uso aqui gente se eu for fazer um teste estatístico que teste eu uso aqui eu podia fazer por intervalo de confiança também né tá mas eu não vou fazer mais porque eu acho que vocês já pegaram eu vou fazer só por teste agora tá bom pra responder essa pergunta ó eu quero saber o efeito do sexo sobre o consumo de quilocalorias antes de uma cirurgia teste T também isso mas qual teste T o período né teste T independente então ó quando você lê uma pergunta dessa né é a pergunta de pesquisa então primeiro você vai montar as variáveis então tem o sexo a mulher e o consumo em quilocalorias antes né então qual dessas variáveis é a variável independente qual que é a variável independente vamos treinar isso também ah o dos antes confundiu chama de pareado não é pareado né mas você entendeu né porque que não é pareado tá então essa aqui é a variável independente né é fixo né e essa é a variável que varia que seria a variável dependente tá bom então quero saber o efeito do sexo que é a variável independente sobre consumo em quilocalorias que é dependente beleza qual que é a hipótese nula vamos lá agora agora eu acho que a coisa tá indo um pouco mais fluida né qual que é a hipótese nula porque tudo que a gente fizer aqui pro antes pro depois vai valer igual né porque só vai mudar o tipo da variável dependente tá então por isso que eu faço devagarzinho o g e h é consequência isso então que a média média das quilocalorias dos homens é igual a média quilocalorias das mulheres lembra disso né isso é a pergunta isso é a pergunta isso é a hipótese tá são bem diferentes a hipótese alternativa é que elas são diferentes e é isso que eu quero saber tá isso que eu consigo testar é a hipótese alternativa tá bom daí eu quero saber o p então parâmetro variável grupo né o parâmetro média do grupo média da variável e o grupo média das quilocalorias dos homens e das mulheres beleza né e aí o que eu quero é o p né é só relembrando como eu já mostrei a fórmula né como que é a fórmula do teste t independente seria a média do homem menos média da mulher né e aqui eu vou dividir pela variância do homem sobre n de homem mais variância da mulher sobre n de mulher tá como essa fórmula é mais complicada e eu já mostrei os valores já mostrei como como é eu não vou fazer a fórmula em si só pra não gastar o tempo tá eu vou eu prefiro explicar eu prefiro usar esse tempo pra falar dos requisitos então ó pra eu usar pra eu usar esse teste t aqui independente quais são os requisitos né normalidade normalidade da variável dependente e homogeneidade homogeneidade né das variâncias isso tem a ver com a discussão lá acho que duas ou três aulas atrás né do teste t tá então eu tenho que saber se as variâncias dos grupos são iguais então lembra que eu vou ter uma distribuição dos homens e uma distribuição das mulheres das quilocalorias consumidas né eu tenho que saber se as variâncias são similares porque se elas forem a única coisa que pode estar variando é a média tá na pergunta Paula os requisitos são os mesmos da ANOVA exatamente os mesmos por isso que eu tô relembrando porque na ANOVA vai ficar trivial porque é a mesma coisa normalidade homogeneidade tudo igual tá então o que que eu quero o teste t compara médias né a média eu quero que varie né pra eu ver se tem diferença mas eu não quero que a variância varie porque se a variância variar quer dizer que tem dois parâmetros livres né a média e a variância qual deles tá dando tá gerando o efeito não sei né então por isso que eu faço homogeneidade eu quero que a variância do IMC dos homens seja igual a variância do IMC das mulheres né e a normalidade eu quero que minha amostra inteira seja igual a normal tá e tudo bem gente então o teste de normalidade é o Shapiro-I o Killeveni e tal e aqui da homogeneidade é o teste Killeveni né que a gente vai olhar tá bom a normalidade é sempre pra amostra toda amostra toda não é por grupo o que é por grupo é a homogeneidade aí eu pego a variância de um grupo a variância do outro tá mas a a normalidade é pra amostra toda tá bom então esses são os dois pré-requisitos eu prefiro mostrar isso do que ficar mostrando a fórmula do teste T que já tá razoavelmente redundante tá então é isso que a gente vai ver isso Ítalo então na verdade quando você tá fazendo aqui a homogeneidade das variâncias isso é uma medida indireta da normalidade dos resíduos tá só que pra explicar a normalidade dos resíduos tem que explicar a regressão e eu não vou explicar isso agora porque você tá comendo bola porque você já fez o curso 2 antes então não tá então eu só vou responder essa parte pra quem quiser aprender sobre regressão antes da hora o Ítalo sexta-feira vai fazer uma live pra explicar a regressão linear pra todos vocês aí semana que vem dá pra falar tá mas a homogeneidade de variâncias é é exatamente a ideia do da normalidade dos resíduos mas não falei isso deixa isso guardado tá eu vou falar depois tá bom muito bem é tem que ser que troll né tem que truslar o zueiro também às vezes mas enfim vamos lá vamos fazer aqui o o teste T independente né e vamos ver os pré-requisitos pra ver o que a gente faz o que aconteceu então tá bom de novo gente é meditação tá vendo meditação então ó tô olhando aqui meu banco né ó aqui eu tenho o sexo e tenho as quilocalorias quilocalorias ó pré e posso tá bom né então eu já sei que vou fazer o teste T independente então eu entro o teste T é teste T deixa eu voltar lá aqui teste T é independente né tranquilo teste T independente ó variável dependente já sei o que é variável de grupo tá vendo já tô sabendo já tô ficando bandido mal aí eu vejo aqui ó o já juntei muitos bad bandit points aqui porque eu fico muito tempo vendo a aula tá vendo muito bem então vem aqui ó quilocalorias antes marco aqui e aqui o grupo o grupo é o sexo beleza aí ele me fez aqui o valor tá vendo ó ele fez o valor da estatística que é aquela fórmula na média de um grupo menos média do outro dividido lá por um monte de coisa tá só que aqui veja um resultado interessante é ó tá vendo agora ó que deu 48 não é mais 49 não eram 50 pessoas quando eu faço o grau de liberdade né eu tenho 50 pessoas quando eu faço o teste T pra uma amostra eu só tenho uma amostra da onde eu vou tirar média e desvio padrão então é N menos 1 quando eu faço o teste T pareado eu também só tenho uma amostra porque é o delta aí o delta eu tiro média e desvio padrão quando eu tenho duas amostras que é o teste T independente dois grupos pra cada grupo dos homens eu tiro um desvio eu tiro média e desvio padrão e das mulheres também por isso que é N menos 2 entendeu porque eu tiro média e desvio padrão de cada grupo N menos 2 tá então você já sabe por exemplo como que é pra nova se eu tivesse 3 grupos eu tiraria N menos 3 e por aí vai tá por aí vai mas como o teste T só compara 2 grupos sempre vai ser N menos 2 tudo bem tá justificado o grau de liberdade aqui gente de cada subteste do teste T tá é então ó olhando aqui agora a parte final é mais interessante então ó veja aqui que deu uma estatística veja que deu perto do 0 né lembra a distribuição T deu perto do 0 e o P deu 0,63 deu alto né então o que que eu posso afirmar né eu acho afirma a hipótese alternativa tá eu acho que homens e mulheres são diferentes no consumo de calorias antes da cirurgia eu acho que eles são diferentes tá eu vou explicar a observação do Levine eu acho que homens e mulheres são diferentes no consumo de quilo calorias se eu afirmar isso eu tenho 63% de chance de estar errado é muito erro né eu acho acho que vocês concordam comigo tem muita chance de eu estar errado mesmo né é muito erro então não vale muito a pena falar que tem diferença né não vale muito a pena falar que tem diferença tá então parece que não tem diferença parece que antes da cirurgia o homem e a mulher consome a mesma coisa tudo bem mas só ficar nisso é meio ruim então ó aqui ele dá um ó ele fala que o teste de Levine é menor que 5% sugerindo uma violação do pré-requisito de varianças iguais era o que eu acabei de falar né se a variância está variando não só a média né se a variância não está variando é se a variância varia também junto com a média eu não tenho só a média como um parâmetro livre eu tenho também a variância né então parece que o Levine está com o pré-requisito quebrado aqui isso pode comprometer o resultado do teste T né como que eu corrijo isso gente olha o seu caderno volta umas páginas umas 4 3, 4 páginas como que você corrige quando o Levine dá problema como é que você corrige isso Ryug isso então o software está te avisando fala ó esse teste T aqui cuidado tá você está quebrando o pré-requisito da homogeneidade né o programa está para te ajudar o programa não está para te ferrar quem se ferra é você mesmo porque você não estuda direito não estuda com método sistemático de forma sistemática se o bandido mal ele vê que o programa é é é é da profecias do que está acontecendo tá então assim é é você tirar log é zscore não resolve o problema da homogeneidade resolve o problema da normalidade tá como que você resolve o problema da homogeneidade é a correção de Welsh que igual o Elder comentou tá volta naquela aula de pré-requisitos tá então eu tenho dois pré-requisitos normalidade e homogeneidade se der pau na homogeneidade o que eu tenho que fazer recalcular o teste T levando em conta o fato de que as variâncias estão diferentes então eu preciso fazer correção de Welsh aí você olha correção de Welsh ah aqui correção de Welsh olha é o mesmo nome né aí você googla pra ver se é o mesmo nome porque pode falar diferente aí aperta aqui né correção de Welsh aí você vê ó que corrigindo pelo Welsh o P não muda muito então parece que não tem diferença mesmo tá então de novo gente ó quando ele te dá esse aviso ele pede na verdade aperta esse botão é que ele não quer ser tão burro de falar assim velho devia assim supondo que você é uma porta né devia estar escrito aqui embaixo aperte correção de Welsh não seja burro tá basicamente assim por trás é que o programa usa comunicação não violenta né mas se ele fosse mesmo sem noção ele falava você é burro viu que o Levene testou o Levene não burro né então clica o Welsh devia estar escrito assim né mas ele é não violenta é uma pessoa bacana é o deboísmo aqui do programa isso clica aqui cavalo né que é o que o Prisma faz por exemplo Prisma trata você igual um idiota né o Prisma trata você igual um imbecil quer deixar as coisas brilhando tipo aperte aqui sabe né aqui não aqui ele te mostra né tipo se você é um escolhido você vai entender o que está escrito nesse hieróglifo aqui se você for o escolhido se você não for escolhido você que se lasque né é basicamente isso essa é a mensagem do profeta né então tá bom aí vem o Welsh eu vejo que dá o mesmo resultado né eu resolvi eu resolvi a homogeneidade né tem que vir a normalidade também né então tá bom aí eu olho o dado descritivo não custa nada né vejo aqui ó que os homens consomem 2.600 calorias as mulheres 2.400 de fato não tá não tá muito distante né tá peço o gráfico descritivo aí você olha parece ó tá vendo que o o homem e a mulher tá próximo mesmo né então parece que tá eles cruzam então tudo tudo leva a crer que tá ok né tá confirmando aí já eu peço o teste de homogeneidade ele já me avisou antes o Levene né mas tudo bem a normalidade o que que é plot tá vendo a gente tá fazendo devagarzinho gente devagarzinho então é o que mostra aqui é que o homem varia mais no consumo alimentar do que a mulher a mulher come um pouquinho mais constante a amostra né então aí isso que afetou o Levene só que aí você vai olhar a normalidade ele também não dá normal né mesmo o Kogomorov até também quase ele também não dá né aí você vai olhar ó tá vendo que os extremos aqui tem um escapa e essa barriga tá meio grande né por que que acontece isso porque deve ser esse problema na diferença do comportamento do homem e da mulher né como o comportamento alimentar de homens e mulheres nessa amostra é muito diferente isso leva uma uma desarmonia né não fica simétrica a distribuição então você vê que isso tem até a ver com o fenômeno mesmo que você tá olhando né tem até a ver com o fenômeno que você tá olhando tá vendo a gente tá fazendo um diagnóstico isso é análise estatística tá conversando pensando com a teoria né o homem é mais descontrolado come mais alguns comem mais outros comem menos a mulher é mais constante como os dois estão juntos na mesma amostra isso pode afetar a normalidade o dado não tá estranho tá faz sentido então faz sentido o levênio dá diferente né então o que a gente podia fazer ó pra corrigir o levênio que é a homogeneidade né pra corrigir o levênio que é a homogeneidade eu fiz a correção de Welsh tá bom mas eu não tô corrigindo a normalidade né então a pergunta da Paula esse gráfico aqui é a normalidade tá verificar se os dados são normais se todos os pontinhos estiverem em cima dessa reta aqui é bem normal tá o que que é plot é a normalidade então o que que eu podia fazer corrigir a normalidade um pouco também né tá então o Helder o levênio ele compara as variâncias em cada amostra tá o levênio o levênio compara ele pega esse grupo aqui ó vê a variância e pega esse grupo e vê a variância e compara as variâncias tá então eu vejo claramente que os grupos tem variâncias diferentes isso também é um dado pro meu resultado eu vejo aqui que os homens variam muito mais no comportamento alimentar do que as mulheres pelo menos em calorias tá isso é um sinal é um resultado você pode discutir isso como um resultado não como um pré-requisito tá tô comparando aqui homem e mulher né as médias são similares mas as variâncias são diferentes então o resultado aqui não dá pra dizer que homem come mais que mulher mas o homem varia muito mais do que a mulher isso é um dado importante tá é é esse é um resultado importante então fazendo a correção de Welsh eu corrigi a homogeneidade tá falta corrigir a normalidade e aí vem a dica final da aula de hoje que é o seguinte é eu posso corrigir a normalidade mudando a variável né eu pego essa variável quilocalorias aqui e mudo ela né e aí tem aquela discussão que a gente fez na aula de pré-requisitos né se eu mudar essa variável aqui pra log né o log ele diminui a variabilidade só que como ele diminui a variabilidade ele pode mudar muito a natureza da variável né ele muda muito a natureza da variável aí isso é meio ruim né é então o que que uma alternativa posso fazer log claro mas uma alternativa que preserva pelo menos a dimensão as distâncias é o z-score tá então como que a gente faz z-score eu tenho que transformar essas duas variáveis em z-score tá e aí rodar de novo o teste é simples assim eu rodo tudo igual com uma variável como z-score você vai entrar aqui numa célula vazia eu vou deixar na descrição do vídeo pra você não ter que chegar até o final da aula depois de 5 horas de aula só pra ver esse detalhe eu vou deixar na descrição do vídeo no youtube tem um vídeo de 2 minutos mostrando como fazer o z-score tá então aí você entra lá depois caso você esqueça tá bom é você pega uma variável nova clica duas vezes aí ele vai pedir pra você uma nova variável você pede nova variável computada tá nova variável computada e aqui vai ser o o quilocalorias o z vou calcular z quilocalorias tá z quilocalorias aí você vai entrar aqui na fórmula ó e aqui dentro da fórmula tem funções matemáticas né tem o log 10 aí você consegue calcular o log da variável também mas no estatístico aqui a última tem o z ó você consegue calcular o z-score os valores normalizados de números tá vendo o grupo com média zero né aí você clica seleciona aqui a variável que você quer alterar eu quero alterar quilocalorias né aquilo aqui é quilocalorias e clica o z duas vezes opa aqui né então você clica o z duas vezes ele sobe depois clica duas vezes o quilocalorias tá e pronto ó aí quando você faz isso e joga aqui a setinha pra cima ó olha ele calculou automaticamente uuuh isso escorre na lágrima hein gente só que escorre a lágrima é alegria demais né ou seja ele pega cada valor menos a média dividido pelo desvio padrão dá o quilocalorias uia aí eu volto aqui porque eu já sou bandido mal eu sou esperto né marginal mesmo aí eu volto aqui tiro minha variável quilocalorias né e coloco o z quilocalorias pra ver se dá a mesma coisa né beleza ó aí eu vejo que confirmo o resultado continua não significativo né continua não significativo tá bom é só que aí eu olho ainda continua tá vendo ó é mesmo com o z não mudou o resultado né não alterou nada o levênio continua dando diferença isso mostra que os homens de fato variam muito mais que as mulheres tá então qual que é a conclusão que a gente tira desse desse resultado né que não existe diferença na média entre homens e mulheres no consumo antes da cirurgia mas existe uma diferença importante na variância tá bom então ó deixa eu só anotar aqui né a parte final pro g aí o h é rapidinho porque é a mesma coisa só que depois né então ó de novo eu tô fazendo com vocês devagarzinho vendo pra requisito meditando conversando tal por isso que é legal fazer as análises em grupo até com mais de uma pessoa pra você ficar né meditando tá então no g aqui né é podemos afirmar que não existe diferença entre homens e mulheres no consumo alimentar em quilocalorias antes da cirurgia não existe tá bom não existe aí a gente coloca aqui o t é 48 né você já lembra o porquê que é 48 é o t quanto que deu o p aqui o p deu posso colocar com a correção de welsh ou não tá 041 não é 048 063 048 063 então aqui deu 048 p 0 63 tá então aqui é essa é a notação tá vendo agora a notação tá mais fácil de entender né esse é o valor de t esse é o grau de liberdade esse é o p tá aí tem uma observação que o teste Leveni o teste Leveni mostrou que homens tem maior variância variância no consumo no consumo alimentar que mulheres que mulheres isso pode ser um dado importante né apesar das médias serem parecidas o intervalo de confiança a variância é diferente você pode ter implicações clínicas tá então antes tá bom agora é só fazer o depois o depois é a mesma ideia então eu volto aqui ó vamos fazer mais uma vez pra encerrar a gente encerra hoje é fazer a mesma coisa com aqui eu vou tirar o z né deixar o sexo mesma coisa só que aí eu vou colocar a caloria após né aquilo caloria após aí eu olho ó também não tem diferença né no teste T não tem diferença já corrigindo pelo Welsh ó o Welsh o Leveni deu 004 então a a variância continua diferente né corrigindo pelo Welsh não deu diferença também tá bom né não deu normal tudo bem ó 003 não deu normal né aí você vê que os homens agora consomem em média mil calorias as mulheres 978 né só que aí olha o que aconteceu tá vendo a variância ficou mais parecida apesar do do de ter uma ainda um pouquinho de diferença mas reduziu a variabilidade tá reduziu então aqueles que comiam muito antes ou muito pouco depois da cirurgia deu uma homogeneizada tá e se você olhar agora ó olha a distribuição dos dados ficou muito mais normal né a distribuição dos dados ficou muito mais normal agora tá bom por quê porque o efeito da cirurgia homogeneizou todo mundo né então tinha muita variabilidade antes do consumo alimentar uma vez que eu fiz a cirurgia eu coloquei meio que todo mundo na mesma no mesmo padrão e aí a distribuição dos dados ficou mais normal isso isso é um dado interessante pra mostrar o efeito da cirurgia né o efeito da cirurgia não reduz só a o peso mas reduz a variabilidade do consumo né isso é um dado real é uma pesquisa real né então às vezes pessoas com que tem certa compulsão alimentar tem graus né mas tem certa compulsão alimentar pelo efeito da cirurgia isso acaba criando um contra controle um autocontrole né até um pouco maior tá dependendo de como essa cirurgia é feita e tudo mais tá não dá pra dizer não dá pra dizer que isso tá escrito na pedra tá tudo bem gente pegaram a ideia aqui é sobreviveram tá então a resposta da última né da G é que também não tem diferença entre homens e mulheres no entanto o efeito da cirurgia reduziu a diferença nas variâncias os grupos ficaram com varianças muito mais similares tá bom tudo bem gente sobreviveram deu tudo certo tá uma aula de revisão uma aula útil é uma revisão com coisas novas né uma revisão com coisas novas a gente vai vendo também tá então eu acho que tá bom por hoje a gente viu bastante coisa então parece que não mas teve muita muita coisa nova agora vocês podem voltar pro buraco você jogou lá uma pá de calda indo no buraco agora você pode voltar pro buraco tá e a ideia é que você quando refizer a aula você saia dele com mais facilidade tá então não perca a aula de quarta não perca a aula de quarta que é a aula sobre a nova vamos fazer uma nova na mão né o mundo tremerá vamos fazer uma nova na mão inteira é um teste chatíssimo de fazer na mão tá e lembrando daqui a algumas horas esse vídeo vai estar disponível no youtube tá então pra quem chegou agora o Erasmo é um exemplo ou outra pessoa você depois vê no canal cientística no youtube tem todas as aulas desde a primeira então essa é a 12ª aula tem todas as outras 11 aulas já estão lá tá o link do banco de dados vai estar lá no vídeo do youtube tá daqui a algumas horas você entra lá já vai estar os links e tudo mais tá bom como fazer o Zscore também no Jamovi vai estar lá tá então continue se cuidando tá bom espero que vocês usem esse tempo pra estudar e ter uma certa sublimação da situação difícil que estamos passando espero que eu seja um alento essas aulas também apesar da dificuldade e aí a gente se vê na quarta-feira tá bom então se cuidem e até lá aula dia 9 não perca tá bom obrigado tchau vou lembrar vou destravar os emotes obrigado gente ah último comentário da Polly quando a apresentação do resultado seria adequado colocar o intervalo de confiança e o P ou só um dos dois os dois coloca tudo que você puder tá coloca tudo que você puder tá bom Polly obrigado gente até quarta tchau Obrigado.